O número regimental declara aberta a primeira reunião conjunta das Comissões de Desenvolvimento Econômico de Água Pecuária, Água Indústria e Extraordinária de Turismo e Gastronomia da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita os deputados e deputadas que façam o registro biométrico do terminal. Suspenda a reunião por alguns minutos. ...da comissão. Passa a terceira fase da reunião, que compete à audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a produção de vinho na Serra da Mantiqueira. A presidência convida para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Heloísa Bertoli, presidente do Sindicato das Indústrias de Vinho do Estado de Minas Gerais, Sid Vinho, representante também da FIENG. Mário Antônio Mendonça Gaspar, diretor de Projeto de Desenvolvimento, representando Fernando Pascali, secretário da CEDESI. Peterson Menezes Tonini, superintendente de Política e Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, representando o secretário Leônidas. ...trabrizi Trasíbio José de Paula Junho, diretor da EPAMIG. Sérgio Brás Regina, coordenador técnico da EMATER. Dormovil Ferreira, da Vinícola Ferreira de Piraguaçu, de Minas Gerais. Matheus Cacimiro Alves, dirigente da APROVIM, Associação Nacional dos Produtores de Vinho de Inverno. ... ... ... ... ... ... ... Registro ainda as presenças de Eric Carmo Soares, tributarista da gerência do FIENG, Fernando Franco Gurgel, dirigente da Provil, Leonardo Gomes de Oliveira, gerente de venda da Casa Geraldo, Giovanni Bartolini, proprietário da vinícola Obstinado de Jaguar Tiringa, Rony Moraes Leme, proprietário da vinícola Fazenda Fazendinha, e Ana Carolina Gomes, analista de agronegócio da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Passo a palavra em primeiro lugar ao deputado Mário Tramonti, que é presidente da nossa comissão, que está fazendo essa audiência em conjunto da Comissão de Gastronomia e Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Obrigado, senhor presidente, deputado Roberto Andrade. Senhoras e senhores, eu fico muito satisfeito quando a gente vê que esta comissão de desenvolvimento econômico, agropecuária e indústria possa fazer essa audiência pública de tão importante que é. É muito bom. Eu, como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, eu fico muito satisfeito porque quanto mais comissões, quanto mais audiências públicas a gente fazer referente a esse tipo, sempre é bem-vinda. E quanto mais engajamento nós temos aqui de vereadores, de prefeitos, do poder público, do povo em si, pela nossa TV Assembleia, nos assistindo agora, é interessante. No ano de 2019, 2018, 2019, 2021, em 2021 nós fizemos várias audiências públicas, do queijo, do leite, da cachaça, enfim. E a audiência pública, ela serve para isso, sabe? Parabéns ao nosso querido Bechir, parabéns também ao Roberto, porque ela serve para isso, para tirar ideias, para a gente cada vez mais estar junto ao governo para poder propor ideias, mudar ou criar leis para poder favorecer. É sempre muito bom essas audiências. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode mexer numa lei e atrapalhar. Então, nada mais justo que a gente traga essas pessoas envolvidas nesse meio, para que nos dêem ideia, com as audiências públicas, para que se manifestem, porque a gente tem mais segurança em poder fazer alguma coisa junto à Assembleia, propor alguma coisa junto à Assembleia, para poder beneficiar o meio. Então, eu só queria agradecer, eu daqui a pouquinho tenho que sair, que eu tenho um compromisso aí, mas eu parabenizo e deixo também a nossa Comissão de Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa à disposição de todos vocês. As reuniões acontecem todas as quinta-feiras, às 16h. Então, nós estamos sempre à disposição. Agradeço a todos. Um grande abraço. Parabéns mais uma vez a essa comissão. Tenho certeza que quanto mais deputados, mais comissões se engajarem a isso, hoje a gastronomia mineira, ela abrange muita coisa. Ela já está aí sendo premiada, sendo coroada de muito êxito, junto com o Governo do Estado, junto com a Secult, que faz um excelente trabalho aqui. É incansável o pessoal da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Então, é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado e bom dia a todos. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Passo, então, agora a palavra para o deputado Duarte Bestir, autor do requerimento que deu origem a essa audiência. É, só para fazer uma correção justa, o Rodrigo também, o Rodrigo Lopes também é coautor. Nós assinamos juntos o requerimento. Então, e também, se tivéssemos estado com o Mauro Tramonte, seria outro também que pode assinar agora para nos ajudar, porque o Mauro Tramonte já preside uma comissão também que tem tudo a ver. Eu quero, então, saudar os deputados presentes aqui nessa audiência, saudar o nosso presidente da comissão, Roberto Andrade, esse amigo muito especial. Aqui os convidados e convidadas, os prefeitos da região que estão aqui, eu vejo aqui Itajubá, Pirango Sul, Cristina, são esses os prefeitos que estão, não é? Os três municípios? É esse? Então, saudar todos os prefeitos aqui, o Cristian, os dois Ricardos, de Pirango Sul e de Cristina, os vereadores, as demais lideranças do nosso sul de Minas, e dizer a todos e a todas que nós viemos aqui hoje para abrir uma oportunidade. Nós, Tramonte, não temos a noção exata do que almejam os produtores de vinho. Viemos aqui para ouvi-los. Mas, de antemão, podemos oferecer, com toda certeza, alternativas que vão fortalecer o segmento. Nós temos o sul de Minas, por exemplo, na região de Santa Rita de Sapucaí, o Polo Vale da Eletrônica. Nós temos o Vale, o Polo do Morango, que facilita. Nós temos para cá o Polo Moveleiro. Então, o governo do Estado, através dessa casa, pode propiciar recursos importantes para fortalecer o segmento. Porque o vinho do nosso Estado, além de ser novo com os alofotes de todo o mundo, já é um vinho premiado. Imagina se for fortalecido. Imagina se o governo de Minas, com as portas do BDMG, da EMATER, que está aqui hoje conosco, da CEINFRA, que pode interceder para poder resolver o problema das nossas estradas, de quem produz, de quem trabalha ali. Eu vejo que nós precisamos dessa reunião para nos organizarmos. Trazê-los aqui é, para nós, nada mais, nada menos do que cumprir com a nossa responsabilidade. Somos votados no sul de Minas, principalmente aqui, os três deputados que se fazem presentes aqui, mais ainda do que o deputado Roberto, que também tem apoio no sul de Minas, mas a nossa votação quase que específica, maciça, vem do sul de Minas. Então, nós nos tornamos responsáveis pelo que está acontecendo de bom ou que deixa de acontecer com vocês. Então, ao convidá-los para estar aqui hoje, nada mais, nada menos do que propiciar alternativas para fortalecer o segmento de produção do vinho. Já é um vinho premiado. E, ao mesmo tempo, Rodrigo, nós temos que também já voltar o olhar para o azeite, que é na mesma sequência. Então, nós vamos trazer soluções tanto para o vinho como o azeite. Estamos falando da mesma situação. Então, é uma reunião que nós vendemos muito mais para dar as boas-vindas e para ouvi-los. Ouvi-los. Unir todos os esforços. Nós temos certeza que, ao terminar essa reunião, o presidente Roberto, o deputado Rodrigo Lopes, Mauro Tramonte e eu, e outros que queiram se somar aos nossos esforços, nós vamos atrás dos caminhos. Porque nós não vamos ficar com essa audiência só. Essa é para recebê-los. Nós vamos fazer uma outra para o encontro de ações e apresentar as medidas que nós vamos propor. Então, é o primeiro dos grandes caminhos que nós estamos abrindo. Eu faço aqui uma ressalva, está ausente aqui, o deputado doutor Maurício que teve que acompanhar o governador em visita no interior. Mas doutor Maurício estaria aqui, nos pediu para somar os esforços junto com o Rodrigo e a mim. É um deputado que foi prefeito de Orofino, o Rodrigo foi prefeito de Andradas. O Mauro tem muita ligação com o Poço de Caldas. Eu tenho ligação estreita da minha natureza com o Campo Belo. Então, cada um de nós, de um município, mas nós vamos nos unir os esforços para poder favorecer o segmento que é muito merecedor de uma atenção especial. Termino dizendo que sejam bem-vindos e pode ter certeza que as nossas mãos estão entrelaçadas na busca de alternativas para fortalecer o segmento. Muito obrigado, presidente. Presidente, lembrando que sexta-feira é aniversário do nosso... Lembrando que sexta-feira é aniversário do nosso... Quem quiser tomar um vinho, amanhã nós vamos tomar junto. Obrigado, Tramontes. Se eu quiser registrar, ele também chegou. Registro também que entrou virtualmente aqui o Juliane Elias Pereira, enólogo e pesquisador da Embrapa. E também acabou de chegar a Érica Costa Camargo, tributarista da gerência da FIENG. E registro também aqui o Júnior, que é da Vinícola Luiz Porto. Prazer, Júnior, você está aqui. Deputado, antes de passar a palavra para o nosso colega Rodrigo, nós já temos algumas coisas, algumas ideias sobre vinho. O que você sabe de vinho, eu entendo um pouquinho, sou apreciador. É muito. Mas nós temos que já começar a discutir com a secretaria da Fazenda, e eu tenho conversado isso muito com o deputado Rodrigo, a questão da substituição tributária. Nós temos uma questão tributária sobre os vinhos aqui em Minas Gerais. E outro dia eu conversei com o Gustavo, secretário da Fazenda, sobre a questão da substituição tributária que tem penalizado muito os produtores de vinho de Minas Gerais. Então, nós temos que fazer um requerimento, pedir uma reunião com o Gustavo, com a secretaria da Fazenda, para ver que solução nós temos que ter para não penalizar aqueles, os distribuidores de vinho que vêm de outros estados, principalmente de outros países, mas também que não atrapalhe os produtores mineiros de vinho. E outra coisa, também estou vendo o Júnior aqui da Luiz Porto, nós temos também que prestar uma homenagem da Assembleia para os restaurantes, para os restaurantes aqui de Minas Gerais que têm prestigiado, prestigiado não, estão fazendo bons negócios, que têm colocado nas suas cartas de vinho os vinhos mineiros. Hoje, os grandes restaurantes de Belo Horizonte, quando você abre a carta de vinho, você encontra lá os vinhos mineiros, os vinhos da Luiz Porto, Maria Maria e outros vinhos aqui, que eu não estou lembrado de cabeça, mas é porque são vinhos excelentes, porque está fazendo favor, não, mas são restaurantes que nós temos que reconhecer que estão realmente prestigiando os vinhos de Minas Gerais. Então, nós também temos que fazer um reconhecimento a esses restaurantes. eu citaria que vários restaurantes aqui de Minas Gerais, como os restaurantes do Léo Paixão, os restaurantes da Rede do Italiano, inclusive vários restaurantes aqui da nossa capital que têm colocado em suas cartas de vinhos os vinhos produzidos em Minas Gerais, porque têm tido clientes lá que têm procurado nossos vinhos. Então, nós também temos que prestar nossa homenagem a essas casas mineiras, esses restaurantes mineiros que têm prestigiado os nossos produtos. com a palavra o nosso colega Rodrigo Dopes. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo aqui, cumprimentar também o nosso colega deputado Duarte pela oportunidade de participar com ele desse requerimento. Fico muito feliz. Andradas é a minha cidade e, hoje, maior produtor de vinho do estado de Minas Gerais e que tem uma história de mais de 100 anos na produção de vinho. E eu quero cumprimentar, muito me honra ter aqui do meu lado a Heloísa, na pessoa dela, cumprimentar todos os demais componentes da mesa, que é presidente do Sindivinho e é de Andradas, amiga nossa, e que tem feito esse trabalho importante à frente do Sindicato da Indústria do Vinho de Minas Gerais. Da mesma forma, os amigos prefeitos aqui, o Cristian, Ricardo de Pirango Sul, Ricardo de Cristina e todas as lideranças municipais, os produtores de vinho, cumprimentar aqui, representando a Casa Geraldo, o Júnior do Luiz Porto, representando toda a cadeia produtiva de vinho de Minas Gerais. E esse é um tema que a gente tem, de fato, uma grande simpatia e até mesmo uma preocupação com o segmento do setor vitivinícola de Minas Gerais. E eu falo muito dessa história. Enquanto prefeito, nós conseguimos, juntamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, nós conseguimos criar a PL do Vinho em Andradas, que é o arranjo produtivo local que está em andamento e em estruturação. mas começamos a notar as ações dos nossos produtores que expandiu o sul de Minas e que foi muito além, e que nós temos hoje toda uma estrutura privada de produção ou de projetos de produção de vinho no Estado de Minas Gerais. Agora, é importante que nós voltemos lá ao início, quando eu disse aí a produções centenárias, quando se trouxe a cultura de produzir a uva, a cultura de produzir o vinho em Minas Gerais, ainda muito pela questão artesanal, pelo próprio consumo. E nós tivemos, no momento da imigração italiana, principalmente na região sul de Minas, a amplificação desse setor produtivo. E nós conseguimos perceber que, praticamente, cada família tinha sua adega particular, produzia sua uva, chegava ao vinho. E nós começamos a notar que isso, aos poucos, foi despertando, para a finalidade, a princípio comercial do vinho no Estado de Minas Gerais. E, em 1954, foi realizada, em Andradas, a primeira festa do vinho, que foi aberta por nada mais, nada menos que Juscelino Kubitschek, enquanto governador do Estado de Minas Gerais, juntamente com o prefeito, à época, do município doutor Alcides Moscone. E, desde lá, se começou a tradição da festa do vinho. Nós celebramos, agora, no terceiro final de semana de julho, a 56ª edição da Festa do Vinho de Andradas, que eu acredito ser uma das festas, se não a mais antiga do Brasil, que traz a questão do vinho como seu portfólio principal. Passando pela década de 1980, nós vivemos a crise do setor da viticultura, ou seja, da pessoa que produzia uva, mas que não vinificava, justamente por ser um produto perecível, e talvez tenha havido aí uma dificuldade na concepção de que, sem a uva, não produz o vinho. E moral da história é que quem só produzia uva decidiu cortar seus parreirais para não dar café. E nós começamos a viver a dificuldade de ter uva para conseguir ter vinho em Minas Gerais. E aí começou aquele processo de busca da matéria-prima no sul do país. E o processo produtivo da região, de Andradas e região, começou a ser a partir de um produto que não era produzido em Minas Gerais. Mas, mesmo assim, prevaleceu a cultura da produção do vinho e, mesmo assim, prevaleceu a persistência do produtor de vinho. Chegando aos anos 1990, nós conseguimos perceber um fator novo na questão produtiva do vinho, o fator do turismo, que, até então, o vinho não era associado ao turismo, era um fator comercial. Mas o turismo passou a ser um fator preponderante. E, paralelo a isso, nós vemos o nosso órgão governamental, no caso a IPAMIG, começar a desenvolver a pesquisa para que pudéssemos chegar ao que temos hoje, que é patrimônio de Minas Gerais, que é o vinho de inverno. Dupla poda, outros estados têm, mas o vinho de inverno é patrimônio de Minas Gerais. E nós precisamos nos empoderar dessa nossa conquista, empoderar desse nosso produto, porque é um grande diferencial. A IPAMIG de Minas Gerais, ao chegar ao produto do vinho de inverno, trouxe para o Brasil a possibilidade de produzir vinho, produzir uva, no país todo. O vinho de inverno, Silvio, prefeito de Bueno Brandão, chegando aqui, o vinho de inverno não é compatível apenas com a região sul do país ainda, mas o restante do país, com as técnicas de irrigação, com as técnicas de sombreamento e com infinitas outras possibilidades, ele se torna possível. E nós vemos hoje, e visitando a IPAMIG, presidente, deputado Duarte, nesse último final de semana, a IPAMIG de Caldas, que é especializada na pesquisa do vinho, nós temos lá vinhos de Mato Grosso, vinhos do Rio de Janeiro, vinhos do Espírito Santo e vinhos de todas as regiões de Minas Gerais, que vai do sul de Minas ao Cerrado. A região... O estado como um todo, hoje, tem projetos de produção de uva e de produção de vinho. Alguns já em andamento, alguns já produzindo, alguns em fase de implantação. Então, a potencialidade de Minas Gerais, hoje, é algo incrível, incrível. E a reflexão que nós partimos aqui, começando do princípio, é que o governo é o grande fomentador desse processo. E nós precisamos começar pelo princípio, que é, dentro da nossa casa, valorizar a IPAMIG, valorizar os nossos pesquisadores, valorizar a estrutura. Porque, por mais ganhos que ela tenha dado, por décadas, a IPAMIG não tem sido colocada, talvez por nós, como os parlamentares, por governos que passaram, como uma prioridade como instituição de pesquisa que é. É da tristeza de visitarmos o prédio da IPAMIG em Caldas, o prédio construído por Getúlio Vargas, em 1936. É um prédio que merece uma restauração, uma preservação cultural, acima de tudo. Eu gostaria que, na nossa audiência pública na região sul, os deputados estivessem comigo fazendo essa visita, porque é um prédio histórico, quando Getúlio decidiu criar ali um campo de pesquisa, através do Ministério da Agricultura e Pecuária. E nós temos isso como um fator fundamental. Então, o primeiro ponto, nós precisamos valorizar a IPAMIG. Nós precisamos valorizar os pesquisadores da IPAMIG. Nós precisamos fortalecer a instituição IPAMIG. Um segundo fator, nós precisamos incentivar o plantio de uva em Minas Gerais. Nós estamos vendo o Rio de Janeiro lançar uma política de subsídio para a produção de uva, que é uma produção cara, que nem sempre o pequeno produtor tem condições de viabilizar a muda e efetivar o plantio sozinho. E o Rio de Janeiro sai na frente e está fazendo um subsídio para o plantio de uva. Não necessariamente quem produz uva tem que produzir vinho. Nós podemos retomar o viticultor no nosso estado e nós podemos incentivar essa cultura para que nós consigamos ter a matéria-prima para produzir o vinho. Então, é um fator principal. Nós chegamos, depois, à questão da tributação. Não foi por acaso que cada deputado recebeu uma garrafa de vinho em minha, porque eu já tinha essa ideia lá atrás de discutirmos essa questão. Gostaram, não é? Mas essa questão da tributação, quando falamos, como o nosso presidente Roberto disse, da substituição tributária, que praticamente todos os estados já tiraram. E hoje, para quem não domina muito essa questão tributária, como eu, a maneira mais didática de entendermos é o seguinte, se você for na Casa Geraldo em Andradas, hoje comprou uma garrafa de vinho, você vai pagar mais caro do que no supermercado Serra Azul, que é um revendedor. Esse é o efeito da substituição tributária. Esse é o efeito. E isso faz com que o vinho chegue caro. Ele chegue no restaurante mais caro do que um vinho importado. E, muitas vezes, quem não conhece a qualidade do vinho mineiro, ele é induzido a não tomá-lo, porque ele não tem viabilidade financeira. E aí, partindo do nosso projeto de pesquisa da Epamig, nós temos aqui Santo Antônio do Jardim, uma cidade paulista que divisa com Andradas, nós temos São João da Boa Vista, nós temos Espírito Santo do Pinhal, que tem hoje lá dezenas de projetos implantados de produção de vinho, e nós vamos começar a perder campo no estado de São Paulo por conta da falta de competitividade da nossa legislação tributária. Então, é algo muito grave. Conversando aqui com o Júnior, ele fala que o MVA chega a jogar mais de 70% de tributo em cima do produto nosso. Então, é uma situação que nós precisamos, de fato, tratar isso. O professor Matheus, nosso vice-governador, esteve em Andradas, se comprometeu a caminhar com nós nesse processo de busca de uma alternativa para isso, e nós estamos empenhados nesse estudo para poder auxiliar nesse conceito, que é um caminho importante. E nós não podemos deixar de mencionar aqui a importância do estado em buscar também meios, linhas de crédito e investimento na experiência turística do vinho. O vinho talvez seja o único, se não for o único, principal produto que traz o turismo. As pessoas vêm a um determinado lugar para tomar vinho daquela região, para ter a experiência política da parreira ao processo de vinificação, ao consumo do vinho dentro da própria adega. É um fator turístico preponderante para o estado de Minas Gerais. E, para ter uma ideia, nós temos números. Em 2019 foi o último ano que nós conseguimos medir o turismo em Andradas antes da pandemia e passaram pelo município, de 40 mil habitantes, 200 mil turistas, arredondando o número, 200 mil turistas no ano. 110 mil foram na Casa Geraldo em um único estabelecimento de vinho no município. Praticamente 60% do turista que foi a Andradas, que veio a Minas Gerais por Andradas, ele veio por conta de um estabelecimento que produz vinho e experiência de vinho. Então, nós temos um diamante em Minas Gerais, que nós temos a instituição governamental que produziu esse diamante, que é a IPAMIC, nós temos os produtores aguerridos, empenhados na busca dessa qualificação e dessa produção cada vez maior. E nós temos que destacar, que com certeza precisa destacar, a Vinícola Ferreira, tem representantes aqui, o senhor, que eu não conhecia, mas fui conhecer depois do prêmio, parabéns, que é um outro destaque, que também nós tratamos do vinho de inverno, que tem uma qualidade com certeza indiscutível, mas a Vinícola Ferreira conseguiu ser premiado com o vinho de verão dentro de uma técnica de cobertura que trouxe mais uma possibilidade tão indescritível a capacidade de empreendimento que a cadeia produtiva de vinho tem em Minas Gerais. E nós precisamos valorizar cada produtor, nós precisamos valorizar cada iniciativa e nós precisamos aqui hoje, como parlamentares, criar as possibilidades. São muitas, deputado Duarte, são muitas, presidente. E eu falo que não é o que pedir uma só, não. Nós temos que trabalhar em todas. Algumas nós vamos conseguir em curto prazo, outras nós vamos conseguir em médio prazo, e outras, como a questão talvez de transformar o vinho de bebida alcoólica em alimento é uma coisa um pouco mais complexa, mas que nós também não podemos perder de vista. Nós também temos que buscar. O próprio Jesus Cristo nos deu o vinho como alimento. E as nossas leis hoje mudaram a concepção que é bebida alcoólica. Então, nós temos que fazer também essa reflexão, colocar isso na ponta do lápis. E eu anuncio e peço aqui a colaboração dos três deputados, e vamos pedir de outros. já é uma iniciativa que já está dentro do nosso planejamento, a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Vinho Mineiro, aqui nessa casa, para que nós possamos dar seguimento nesse trabalho, nessa discussão. É essa a minha colocação inicial. Agradeço a oportunidade. E vamos seguir aqui a nossa audiência. Muito obrigado, deputado Rodrigo Lopes. Muito obrigado. Eu convido para fazer parte da mesa João Felipe Mariano Gonçalves, que é gerente de manutenção do DER. Registo também a presença do Alexandre Lopes, que é presidente do CDE de Itajubá. Bom dia. Rodrigo Lopes me fez lembrar aqui, meu pai, Rodrigo. Quando minha mãe explicava muito que ele estava tomando muito vinho, ele falava assim, vinho não é bebida, Maria Alfa, vinho é alimento. É isso mesmo. Chegou o deputado Leleco. Registra aqui a presença do deputado Leleco. Obrigado, todo mundo. Obrigado, obrigado, mas é... Mas toma vinho. Algum petista que vocês mais amam. Prefeito Bueno, Brandão, o Silvio Ferro também chegou. Chegou mais algum prefeito? Você pega o nome de todos. É? É o prefeito Luiz. Leleco. Oi. Os deputados todos aqui já falaram, você quer fazer uso da palavra? Aqui. Isso. Antes de passar para os convidados. O deputado Leleco Pimentel é uma grata satisfação, um primeiro mandato, mas ocupa um espaço importantíssimo na casa. É um amigo, um companheiro, mas muito capacitado. Dá-me este testemunho. Nossa saudação a todas. As mulheres são aqui também sempre muito bem-vindas aqui no Auditório Zé Alencar, onde nós temos toda esta alegria de acolhimento junto com os deputados. Eu faço parte também da Comissão de Agropecuária. E, sendo deputado de esquerda lá, eles ficam com esta alegria toda vez que me vê, porque eles lembram do Lula, viu? E aí nós também estamos aqui. Eu sou de Ouro Preto, professor de História, e o tema afeto a este encontro, a esta audiência pública, também nos coloca a debater políticas públicas e a importância de retomarmos também no Brasil estas, vamos dizer assim, estas raízes ancestrais que nos provocam a todo tempo a promover vida nas comunidades. Então, a presença da Imatera, a presença aqui de prefeitos, vereadores e deputados é demonstração do deputado Roberto Andrade, que é sempre também conhecido pelo acolhimento, generosidade que tem. E obrigado aqui por esta palavra que a gente dedica a todos aqui, como de acolhida, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Deleco. Vamos agora passar a palavra para os convidados, que terão no primeiro momento, depois a gente volta a dar a palavra aos convidados, dependendo do andamento dos trabalhos, mas, no primeiro momento, seis minutos cada convidado, e o primeiro convidado a fazer uso da palavra é o senhor Dormovil Ferreira, que é proprietário da vinícola Piraguçu, da vinícola Ferreira Piraguçu. Presidente, só pela ordem, eu esqueci rapidamente que entrei aqui, um outro companheiro chamando para a gente abrir o coro. Eu diria que o fato de dizer que sou de Ouro Preto e da importância do tema aqui debatido, e é importante que a gente faça isso, quem sabe a gente vai conseguir avançar. Deputado Rodrigo Lopes, que me levou um belo vinho do Sul, dia desses, os produtores de vinho orgânico, quem sabe... Minas. Do Sul de Minas. Do Sul de Minas. Ontem eu tive aqui, o prefeito de São Gonçalo veio trazer os alunos aqui também, dizendo da produção do vinho, Bárbara Eleodora. E eu o convidei a ir ao Ouro Preto, porque no panteão agora dos Inconfidentes, que o presidente Mário Soares fez questão de fazer a reabilitação histórica, hoje os restos mortais resumados da Bárbara Eleodora estão lá no Museu da Inconfidentes. Vocês podem... E é um belo vinho, um vinho de qualidade, e que a gente sabe que os vinhos orgânicos, que têm hoje também essa disputa importante na gastronomia, devem ter do Estado de Minas Gerais uma compensação importante para que a gente não tenha aqui nem a sobretaxa, nem impostos que nos afastem da possibilidade de a gente ter uma grande indústria de vinho a partir da agricultura familiar, dos produtores. E é por isso que a gente veio aqui. Me desculpe, na hora que eu usei a palavra aqui eu esqueci de dizer isso. Contem conosco. Muito obrigado, Leleco. O senhor Dormovil Ferreira. Dormovil. Boa noite. Está me ouvindo bem? Aumenta um pouquinho. Meu nome é Dormovil Ferreira. Eu sou empresário da área de computação, sou engenheiro de sistemas, e comecei no mundo dos vinhos como uma brincadeira no fundo do quintal de casa, em Campos de Jordão, em 2010. Eu gosto de dizer que a Vinícola Ferreira é binacional. Ela fez o primário em São Paulo e veio graduar em Minas Gerais. Nós fizemos um trabalho de aprendizado em Minas, e como resultado desse trabalho, em 2015, o Nelson, do Globo Rural, fez uma matéria muito interessante sobre o trabalho que a gente estava desenvolvendo. E essa reportagem, ela despertou muita coisa positiva e me animou muito a fazer um projeto maior. Só que na região de Campos de Jordão não tem área. Então, eu saí procurando, e, para minha sorte, encontrei Pirango Sul. Eu digo para minha sorte porque o pessoal da região, as prefeituras de Pirango Sul e Itajubá é um pessoal espetacular, muito colaborativo, muito ágeis em tudo que a gente precisa, inclusive para rebocar caminhão encravado na estrada. Eu tinha um vídeo onde o Nelson fala sobre as belezas, a dimensão e vantagens da Serra da Mantiqueira, mas não foi possível apresentar. Mas o resumo é o seguinte. A Serra da Mantiqueira tem uma dimensão maior do que 30 países do mundo. Se vocês olharem os países por área, os últimos 30 perdem para a Serra da Mantiqueira. Tem 500 quilômetros de extensão, 125 municípios. E uma beleza incomparável. Não perde para a região nenhuma do mundo. Então, hoje nós vamos falar sobre o concurso mundial de vinhos da Decanter e a nossa medalha de ouro, o desenvolvimento da vinícola no sul de Minas Gerais, o potencial da região do sul de Minas. Eu fiquei muito contente de ouvir o orador dizer que nós temos um diamante. Nós temos realmente um diamante bruto. Tem que lapidar. É uma coisa fenomenal. E, por último, vou falar um pouco sobre as dificuldades das nossas vias de acesso. Está dando para enxergar daí? Perfeito. Eu coloquei isso aí para a gente poder estabelecer um comparativo. A região de Pomerol, na França, é uma das menores regiões produtoras de vinho. Mas lá tem 150 produtores de vinho. Eles produzem, por ano, 4 mil e 300... 4 milhões e 300 mil garrafas de vinho, que dá um faturamento acima de 2 bilhões. Só essa pequena comunidade de 800 hectares. Para vocês terem ideia do que é isso, a vinícola tem uma área de 100 hectares. O Pomerol todo tem 800 hectares. E o altiplano do baú, onde nós estamos, que vai ali da Pedra do Baú até os municípios de Ipirango Sul e Itajubá... Olha a área que ele faz. Ele é uma área de um potencial incrível. Ele é 11 vezes maior do que Pomerol. E foi onde eu tive a sorte de começar o projeto e fiz realmente coisas que ninguém tinha feito. E eu vou mostrar para vocês o resultado. Ali é uma lista dos maiores produtores de vinho. Vocês podem ver que, por essa lista aí, Itália está no topo, depois vem França, depois vem Espanha, e depois vem Estados Unidos. Mas quando a gente muda aqui para a qualidade do vinho, baseado no concurso da Decanter, a França é disparada no primeiro lugar. Eu não consigo ler daqui. São muitos. São muitos. Isso que importa. São muitos os prêmios. O concurso da Decanter é uma coisa impressionante, porque... Decanter já tem 20 anos. Em 20 anos, o Brasil ganhou, com vinho tinto, duas medalhas. Uma medalha está hoje em Ipirango Sul, Minas Gerais. A outra medalha de tinto foi ganho pela Guáspara em São Paulo. O Rio Grande do Sul, que tradicionalmente é uma potência em produção de vinhos no Brasil, só tem ouro com vinhos brancos. Mas esse concurso da Decanter, ele reúne uma equipe de profissionais que é uma coisa impressionante. No mundo, existem 416 Masters of Wine. Você tem que frequentar uma academia especial para poder ganhar esse título. Além de ter capacidades sensoriais únicas. O Brasil não tem nenhum desses profissionais. Existem, no mundo, do 269 Masters Sommeliers. O Brasil também não tem nenhum. Tem um brasileiro que é formado, mas mora na Inglaterra. E toda essa equipe aí, eles avaliaram 18.250 garrafas de vinho esse ano. O resultado foi esse aqui. Aquela coluna da direita lá são medalhas de bronze, que tem ali 40 alguma coisa por cento. A outra coluna é medalha de prata, tem 30 e pouco por cento. E a medalha de ouro são só 3,8%. Dos 18, quase 19 mil garrafas de vinho, somente 3% ganharam ouro. A coluna menor é medalha de platino. E a pontuação para isso aí é feita da seguinte forma. Dá para ver aí os números? Porque daqui eu não enxergo. O bronze, a prata e o ouro. O ouro é de 95 a 96. E o platino é de 97 a 100. Sendo o quê? A medalha de ouro, ela tem que passar por três julgamentos consecutivos. Então, eles julgam uma vez, julgam novamente e finalmente decidem se realmente vão dar o ouro. É algo extremamente difícil de conseguir. Eu não considero que nós temos mais mérito do que as outras vinícolas da região, porque todo mundo faz a mesma coisa. O segredo do vinho é a qualidade da uva. O ano que se consegue uma uva de qualidade superior, você consegue fazer um excelente vinho. Foi o que aconteceu. A medalha de platino, eles avaliam aqueles vinhos que ganharam platino e escolhem, então, os melhores vinhos do concurso. O topo de linha. Isso eu acho que a gente não chega. Porque se vocês olharem o resultado da França, por exemplo, é pífio, é em platino. Os Estados Unidos, que é uma potência, eles ganharam só quatro medalhas de ouro. E aí está a nossa. 95 pontos. Eu quero destacar aqui algo interessante, porque eu instalei uma capacidade de produção vinícola, que ela pode ser utilizada como incubadora de outros projetos na região. Por que me interessa isso? Porque nós temos um problema seríssimo de insumos. O Empório Santa Maria, em São Paulo, que é um empório famoso, ele vende uma garrafa de vinho espanhol por 30 reais. Quem faz vinho sabe que 30 reais é o custo da nossa garrafa vazia, sem vinho. Então, a ideia de se ter uma incubadora na região e trazer novos projetos é para que a gente possa ter economia de escala, na compra de garrafas, na compra de rolha e tudo mais. Eu tenho um amigo, produtor em Portugal, que produz um milhão de garrafas por ano. Ele compra rolhas por centavos. Ele utiliza de uma terceirização de mão de obra fantástica. Nós temos que fazer tudo do zero. Além da medalha de ouro... Qual seria a conchegada da incubadora, por etapa, o que ia acontecendo? Só queria para poder entender bem. Veja bem. Você, para fazer vinho, você tem que ter uma infraestrutura, que é uma infraestrutura cara. Os equipamentos são todos europeus. E eu implantei nesses sete anos, eu implantei essa infraestrutura. Eu hoje consigo processar dez vezes a minha produção máxima que eu não alcancei ainda. Mas eu nunca vou chegar nessa produção. Eu não tenho terra para isso. Mas eu vou mostrar para vocês o potencial da região de se fazer novos projetos. A área está lá, limpa. E são desenvolvimentos sem nenhum impacto ambiental. Com o mínimo de uso de fungicidas. Por causa do vinhedo coberto, que é mandatório na região. A dupla poda, ela foi uma quebra de paradigma no Brasil. E foi um sucesso absoluto. O que nós fizemos foi outra coisa. No assunto do vinho tradicional de verão, mas com uma técnica diferente. Porque ninguém faz vinhedo coberto. Vocês podem procurar no mundo, o maior vinhedo coberto hoje está lá em Pirango Sul. São 40 quilômetros de plástico e 40 quilômetros de irrigação por gotejamento. E para fazer isso aí, nós tivemos que criar uma infraestrutura de captação de água. E aí o pessoal de Itajubá foi muito importante, porque me ajudaram no licenciamento de tudo isso. E hoje funciona como um relógio. Nós captamos água um ano inteiro de minas por gravidade. Utilizamos bombeando para irrigar. Quando vem a seca, nós usamos um reservatório que é alimentado pelo excesso. Instalamos biodigestor, então o nosso impacto no ambiente é zero. Quem vai lá fica realmente impressionado. A vinícola ferreira nasceu assim. Quintal da minha casa, um pequeno plantio de 225 videiras. Hoje nós já estamos indo para 47 mil plantas. E nós fizemos tudo de uma forma muito artesanal. Ali no primeiro quadro à esquerda, aquela maquininha vermelha lá, é o desengassador que nós usamos no início. E do lado direito já é a uva que saiu. Mais à direita, eu e mais dois colaboradores pisando a uva. Nós pisávamos isso durante três dias para poder esmagar. No início, a produção era 300 quilos. Levava três dias para fazer. Embaixo, no canto esquerdo, eu tenho a cantina que eu criei lá do lado da minha casa. Eu comprei um terreno, construí a cantina. Essa cantina tem uma adega subterrânea para 3 mil garrafas e um depósito superior. Isso existe e opera até hoje em Campo do Jordão. E do lado direito, eu tenho lá os equipamentos que nós usávamos. Veja aquela prensa de madeira lá. Aquilo lá era na mão. É um trabalho insano. Se tiver volume, não vai. Então, essa é uma foto da cantina, como ela ficou. A cantina foi homologada pelo Conselho Regional de Química de São Paulo e registrada no Ministério da Agricultura. Foi a partir daí que eu resolvi fazer um projeto grande. hoje nós temos uma infraestrutura moderna com equipamentos de última geração. Em todos os aspectos, todos esses barris vêm da Europa. Aqui tem uma coisa interessante. Uma coisa que... A primeira coisa que acaba em vinícola é o espaço. E armazenamento de garrafas é um negócio muito importante. Não só para armazenar, mas para controlar o estoque depois. O que está onde. Isso aí são cestos enológicos. Esse cesto aí foi fabricado por uma serralheriazinha em Campos do Jordão. E nós fizemos isso aí, mas, ao mesmo tempo, adquirimos esses cestos italianos. O interessante é que o preço é o mesmo. O italiano é mais bonito. O jordanese é mais forte e cabe mais garrafa. Então, eu tenho hoje quase 100 cestos enológicos. Além de baias. E temos esse vinhedo aí com a cobertura que eu estava mencionando. O vinhedo, ele tem que ser coberto. Porque, na época do inverno, nós temos temperaturas negativas. E essa temperatura negativa, ela é muito positiva para nós. Ela é um problema. A gente não poderia nunca fazer pó da invertida aí. Porque, na hora de colher, estava tudo congelado. Ia acabar a produção. Mas a amplitude térmica que nós temos aí, que é muito grande, ela é muito benéfica também para a estabilização do vinho que é feito em tanque de inox e fica no frio o inverno todo. Todas as impurezas do vinho, elas colam na parede do tanque de inox. As grandes vinícolas europeias, elas raspam o arquilo e fazem o fermento para bolo. Nós não temos essa produção para fazer isso. Mas a gente limpa o vinho. Qualquer garrafa de vinho nosso, você pode colocar ela e dizer, eu já tenho vinho de seis anos, não tem um cisco. Tem nada. Então, aquela prensa da esquerda lá, nós começamos com ela e evoluímos para essa aqui. O desengasse. Começamos com a vermelhinha, fomos para aquele... Essa máquina aí tem a capacidade de processar uma tonelada por hora. É o assunto da incubadora que eu estava falando. Dá para me processar para muita gente. Perfeito. Aquela envasadora de dois bicos ali, foi como nós começamos. Do lado direito, nós temos uma envasadora moderna hoje, que lava a garrafa com água quente, enxágua, esteriliza. Coloca nitrogênio, coloca o vinho, coloca a rolha. A gente fazia cada uma dessas etapas na mão. E, para não perder nada, nós pegamos o bagaço e destilamos. Fazemos grapa e, depois, o que sobrou do alambique, a esquerda é o alambique de Campo do Jordão a direito de Minas Gerais. Esse alambique vem do norte de Minas, o alambique Santa Efigênia, a melhor fábrica de alambique que tem no Brasil. Então, nós fazemos a grapa do bagaço, fazemos conhaque e o que sobra vira adubo. O resultado é esse aí. Doze rótulos, dezesseis variedades de uva. E vocês vão perguntar por que dezesseis variedades? Por que não uma? O Chateau-Petrus, na França, planta uma. E vende uma garrafa a 50 mil reais. Só que nós não tínhamos histórico na região, não sabia o que ia dar certo. Eu comecei experimentando. Comecei com Merlot, deu certo. Comecei com Pinot no ar, apanhei mais do que deu certo, mas não desisti dela. Hoje eu tenho quatro mil Pinot. E aí fomos evoluindo, uma variedade após outra. Desde 2016, todo ano a gente faz plantio novo. Esse ano vão ser plantadas mais cinco mil videiras. E nós já conseguimos enxergar o que dá certo, o que dá mais certo. Porque até agora tudo deu certo. Esse é um conhaque que tem o nome de Marquês do Baú. Esse aí foi feito com uva Pinot no ar. Ficou um espetáculo. Eu tenho um grupo de pessoas que provam meus produtos. Eu mando o produto sem rótulo. E falo para ele me dar uma nota, eles não sabem o que é. E esse conhaque aí, está todo mundo querendo comprar. Mas não saiu o registro mapa ainda, então não posso vender. E nós temos lá plantios de frutas vermelhas. Tem amora, tem mirtilo, tem pisales. Esse é um outro potencial não explorado da região. Porque a produção de frutas é sensacional. E muito mais fácil do que o uva. A Serra da Mantiqueira, ela tem três biomas. Vocês têm os campos rupestres, que são as áreas limpas, que é onde a gente cultiva. Tem a Mata Atlântica e tem as florestas de Araucária. Essa área da vinícola, vocês podem observar no canto superior esquerdo, que tem um campo ali limpo, que é o que a gente vai desenvolver agora, todos os morros eram daquele jeito ali. E no canto esquerdo inferior, a primeira mata, ela está dentro da vinícola. Ao fundo, vejam a quantidade de áreas completamente inertes. Mesma altitude, mesma amplitude térmica, sem fazer nada. Não tem gado, não tem carneiro, não tem mandio, não tem nada plantado aí. Virgem. E essa área é enorme. Só essa área da Serra da Mantiqueira dá para brigar com o Bordeaux na França. Não é Pomerol. Pomerol é uma vila de Saint-Emilion que é parte de Bordeaux. A Serra da Mantiqueira tem potencial para brigar com o Bordeaux. Nós temos um potencial enorme, mas nós temos um problema da mesma magnitude. E é um problema que já vem há 45 anos. A estrada onde nós estamos localizando é a BR 383, que vai do norte de Minas, Conselheiro Lafayette, até Itajubá, até Ubatuba, passando por São João del Rey, por Itajubá, Pirango Sul, Campos do Jordão. E tem 30 quilômetros sem asfalto, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque isso aí limita tudo. Essa é a lista de governadores que tiveram o problema na mão e não conseguiram resolver. Eu estive pessoalmente com o governador Romeu Zena, no início do primeiro mandato dele, lá em Caldas, que o Murilo fez um evento, e nós explicamos para ele, questão tributária e questão de estrada. Na época, ele disse que não tem recurso. Eu acho que essa situação mudou. Hoje nós estamos contando que se consiga resolver isso. Por que a estrada é importante? Porque vinícola precisa de insumos e insumos pesados. Você, para levar três tanques de inox, precisa de uma carreta. Para fazer obra de construção civil, você precisa de concreto, precisa de material. O prefeito Ricardo está rindo ali, porque eu perdi a conta das vezes que liguei para a prefeitura pedindo socorro para desencravar o caminhão na estrada. Além de prejudicar violentamente o turismo, porque o turista só vai lá no inverno. São dois meses, na realidade, junho e julho. Essa época já morreu. E basta uma chuva para impedir o tráfego. Por que nós estamos falando tanto de vinho? O vinho é comprovadamente, além de ser delicioso, se tomado com moderação, ele realmente faz bem à saúde. É por isso que os europeus tratam o vinho como comida e não como bebida. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar agora para o Matheus Casimiro, que é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Vinhos de Inverno. Cadê? Bom dia a todos. Meu nome é Matheus Casimiro. Eu sou engenheiro agrônomo e gerente executivo da Amprovin, que é a Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno. Bom, muito se fala de vinho de inverno, tem se falado de vinho de inverno nos últimos anos, mas muita gente ainda não sabe qual é o conceito dos vinhos de inverno. O Murilo de Albuquerque, enquanto pesquisador da Ipamig, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, Núcleo Uvi Vinho, que fica localizado em Caldas, sul de Minas, no final da década de 1990, ele estava realizando o seu pós-doutorado na França. E, enquanto pesquisador, ele observou que as condições climáticas da França durante a colheita, o verão francês, é muito similar com o nosso outono e inverno, em determinadas regiões aqui do Brasil, principalmente aqui no Sudeste. O que nós temos no final do outono e durante o inverno? Baixa precipitação pluviométrica, tempo seco, praticamente não chove, e amplitude térmica, que são dias quentes, dias ensolarados, quentes, noites com temperaturas amenas. E essas condições climáticas são ideais para produzir vinhos finos, vinhos de qualidade. Até então, o Sudeste era tido como um polo que produzia vinhos de baixa qualidade, porque nós temos um verão extremamente chuvoso e dias muito quentes, quente de dia e quente à noite. Essas condições não são ideais para uma maturação ideal da uva, consequentemente, havia muita adição de açúcar, então o vinho baixava muito a qualidade, enfim. E essa realidade mudou a partir dessa pesquisa. Essa pesquisa já tem mais de 20 anos. O Murilo, junto à IPAMIGA, enquanto pesquisador da IPAMIGA, criou um protocolo de vinhos de inverno a partir de um manejo que já era conhecido como dupla poda. Ou seja, hoje nós fazemos duas podas na videira para poder, enfim, colher a uva no verão, como era feito antes. Nós colhemos a uva no final do outono até o fim do inverno. Então nós conseguimos colher uma uva muito mais madura. E não há necessidade de correção com açúcar, enfim. Não precisa ser de pouca modificação na vinícola. É o mais natural possível no sentido de processamento. Isso modificou todo o cenário vitícola nacional. Antes, o Rio Grande do Sul, que era tido como um polo distante e centralizado da uva e vinho, hoje isso mudou. E Minas Gerais, não só Minas, como todo o Sudeste, e a Amprovi nós temos associados também no Centro-Oeste e na Chapada Diamantina, na Bahia, que são lugares que correspondem a essas condições geoclimáticas, com um polo muito forte e em ascensão. Inclusive, como bem dito aqui, ano passado, dentro da associação nós tivemos uma premiação na Decante, que hoje é um dos principais mensuradores de vinhos no mundo. E é um vinho mineiro, que foi o vinho tinto mais pontuado, que é o da Sabina, da região da Serra da Canastra. E esse ano, não dentro da associação, mas também dentro do território estadual, temos aqui o senhor Dormovil na Vinícola Ferreira. Então, Minas está em plena ascensão vitícola. E, enfim, não só apenas com vinhos finos, enfim, com toda a produção de uvas para além de vinhos também, não só vinhos de inverno, também como vinhos de verão. Bom, a partir dessa ascensão e grande notoriedade da vitivinicultura de inverno, fez-se a necessidade de criar a associação em 2016. Essa associação visa certificar todos os produtores que utilizam o manejo de dupla poda, que colhem a uva durante o final de outono até o final do inverno. Atualmente, dentro da associação, nós temos 44 produtores associados em 31 municípios, distribuídos em seis estados brasileiros. Só em Minas Gerais, nós temos 16 municípios que estão vinculados à Amprovin, à associação. Depois de Minas Gerais, temos São Paulo, Goiás e Distrito Federal, Bahia e Mato Grosso. Esses números são só do ano de 2022. Foram mais de um milhão de pés de uvas plantados, sendo 888 toneladas de uvas colhidas. Isso corresponde a mais de 600 mil garrafas de vinhos produzidos dentro dos produtores da associação. De toda a área plantada dentro da associação, Minas Gerais corresponde a mais de 50% dentro desses seis estados. Ou seja, Minas possui um grande destaque na produção de vinhos de inverno. E lembrando que isso é crescente e ascendente. Temos várias solicitações de adesão para dentro da associação. E Minas continua sendo um grande destaque de novos produtores. E dentro da produção de uvas, Minas corresponde também a quase 50%. 48,3% de produção dentre esses todos os seis estados, também com grande destaque. Eu coloquei aí alguns dos principais concursos e premiações que existem ao redor do mundo, com destaque para a Decanter. Todos os nossos associados mineiros somados têm mais de centenas de premiações dentro de medalhas de ouro, de prata, de bronze. Então, os vinhos de inverno ganharam notoriedade não só nacional, como internacionalmente. E vem ganhando ainda cada vez mais e mais destaques. Destaques. Trazendo aí para um outro ponto de grande valorização da vitivinicultura, com recorte para Minas Gerais, que é o nosso principal ponto, a Amprovin criou diversos núcleos regionais visando conseguir indicações geográficas. Para quem não sabe, hoje indicações geográficas e denominações de origem é algo que agrega bastante valor aos produtores de vinhos, aos rótulos em si, pois ele delimita uma área geográfica no qual confere determinada particularidade ao vinho, dizendo que aquele vinho é diferenciado de vinhos de outras regiões. Dentro de Minas Gerais, nós estratificamos esses núcleos regionais principalmente em NRProvin, que é Núcleo Regional de Produtores de Vinhos de Inverno, sul de Minas, NRProvin Cerrado, que está localizado principalmente no Triângulo Mineiro, NRProvin Cerra da Mantiqueira, e NRProvin Campo das Vertentes. O primeiro passo é criar essas indicações geográficas que possuem uma delimitação geográfica maior e, posteriormente, buscar as DEOs, as denominações de origem, que é restringir ainda mais e estratificar todos esses núcleos regionais. Por exemplo, Cerra da Mantiqueira será estratificada em Cerra da Mantiqueira Mineira, Cerra da Mantiqueira Fluminense, Cerra da Mantiqueira Paulista. E ali dentro da NRProvin, já há um trabalho de estratificação para a DEO, que é a região de São Gonçalo do Sapucaí, que engloba São Gonçalo do Sapucaí, que hoje tem mais de sete vinhedos, três pontas e três corações. Já há um trabalho de estudo de terroir, estudo de clima, estudo de solo, estudo do comportamento da planta, que vai correlacionar com a característica do vinho para identificar quais particularidades essa região confere a esse vinho, buscando a denominação de origem, que é algo que vai agregar ainda mais à cadeia produtiva vitícola, ao setor vitícola mineiro. Eu ilustrei mais ou menos o cenário da Amprovin, dentro do estado de Minas Gerais. Há um ponto muito importante que não citei. O Murilo de Albuquerque foi pesquisador da Epamig, junto à Epamig, que criou esse protocolo de vinho de inverno. Ele é mineiro, da cidade de Varginha. A Epamig é uma instituição mineira. E a Amprovin, apesar de ser uma associação nacional, também possui sede em Minas. Ou seja, estamos falando e pontuando e destacando a importância do estado nesse avanço do setor vitícola. Agora vou falar um pouquinho do impacto socioeconômico, de forma geral. Se eu conseguir ler, porque também sou meio cegueta aqui. Mas hoje... O setor vitícola, a cadeia vitícola, movimenta mais de 5 bilhões na economia nacional. O setor de turismo mais específico corresponde a mais de 3% do PIB. Isso é bastante coisa. E o setor vitícola, lembrando que ele não é um turismo predatório. A pessoa, quando vai conhecer uma vinícola, isso fortalece a economia local, economia regional, economia estadual. Ela vai se hospedar naquela cidade, ela vai consumir os produtos locais, ela vai frequentar os restaurantes daquela localidade. Então, é um turismo de alto valor agregado. Isso corresponde a mais de 70 mil agricultores familiares. Isso. Obrigado. Em mais de 50 mil hectares de área plantada. Bom, ali embaixo é um pouco do que eu já disse. Grande responsável por geração de emprego, geração de renda de forma direta e indiretamente, com empregos dentro dos parreirais, mão de obra dentro dos parreirais, dentro do enoturismo, dentro da produção de vinho. Tem grande impacto na economia industrial devido à compra de insumos enológicos, compra de insumos de campo. Então, assim, o setor vitícola, por si só, de forma orgânica e espontânea, ele já está ocorrendo um crescimento quase que exponencial de grande impacto socioeconômico. Então, peço que reflitam. Imagine se tivéssemos mais apoios e mais benefícios, facilidades fiscais. O quanto isso não poderia ser ainda maior? Os principais... Obrigado. Hoje vou falar um pouquinho dos principais desafios que já foi amplamente discutido aqui. Primeiro que hoje o vinho não é categorizado como alimento, ele é categorizado como item supérfluo, como bebida. Isso faz com que haja uma sobretaxação sobre os nossos vinhos. Isso é algo a ser, obviamente, discutido em uma esfera federal, é algo muito mais complexo, mas é válido destacar que isso, para nós, ainda é uma grande barreira no que se refere à competitividade dos nossos preços. A alíquota do ICMS também é uma alíquota alta, havendo aí uma redução da alíquota do ICMS, obviamente também conseguiríamos tornar o nosso produto ainda mais competitivo no mercado. E aqui em Minas nós temos o ICMS-ST, a Substituição Tributária, no qual há uma redução do capital de giro, porque grande parte do custo fica retido na fonte, isso faz com que haja um maior valor para o varejista. Isso também impacta bastante na competitividade do nosso produto diante dos produtos importados. A pessoa vai no mercado, ela vê lá um vinho chileno, um vinho argentino a 30, 40 reais, ela vê lá um vinho nacional, um vinho de inverno, no qual o manejo por si só já é muito mais caro, afinal são dois ciclos e apenas uma colheita, no valor de ticket médio de 90, 100, 120 reais, ela vai comprar o vinho chileno, o vinho argentino, porque primeiro há na mentalidade que são vinhos superiores, por ser polos vitícolas mais tradicionais e também pela questão do preço. Bom, gostaria de destacar que hoje Minas Gerais tem uma altíssima produção de vinhos de altíssima qualidade, não só os vinhos de inverno, que foi esse manejo desenvolvido há pouco mais de 20 anos, mas também com a tecnologia e manejo de cobertura plástica, colheita de verão, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Bom, senhores, eu gostaria de enfatizar que, como engenheiro agrônomo, como pesquisador e como um grande apaixonado pelos vinhos nacionais, por todo o setor vitícola brasileiro, eu posso afirmar que Minas tem tudo para ser o maior polo vitícola, não só dentro do nosso território nacional, como também no mundo. E isso depende apenas dos senhores, tanto para a questão de benefícios fiscais, facilidades fiscais, quanto de todos nós, como consumidores também, de priorizar sempre os produtos nacionais. Agradeço a palavra. Qualquer dúvida que tiverem sobre a associação, sinta-se à vontade de me perguntar. Muito bem. Muito obrigado. Eu gostaria de registrar a presença de Cristian Gonçalves, prefeito de Itajubá, Ricardo Martins, prefeito de Piraguçu, prefeito de Cristina, Ricardo Pereira Zevedo, Dorival Cavini Jr., vice-prefeito de Bueno Brandão, Silvio Félix, prefeito de Bueno Brandão, Geraldo Rossi, secretário... Jefferson Rossi, secretário de Cultura de Bueno Brandão, Douglas, secretário de Turismo de Bueno Brandão, e Benedito Tonizete, proprietário da Vinícola Fideste. Vou passar a palavra agora para a Eloísa Bertoli, que é da Cindy Vinho, que está aqui representando também... A Eloísa. Quase. Derdoli. E também está representando aqui a... Está representando aqui também a Fiheng. Muito obrigado, Eloísa, pela sua presença. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Saúdo a todos os presentes. E em nome do deputado Beshir, não só agradeço a oportunidade de estar aqui, mas cumprimento a todos os organizadores dessa audiência tão oportuna para o nosso setor. Está bem posicionado aqui o microfone? Por gentileza, quem está na tela... Aumenta, por favor. Isso. Para complementar aqui... Ah, espera aí. Preciso fazer uma saudação especial aos vitivinicultores aqui presentes. Por favor, levanta a mão aqui quem é do ramo. Vocês merecem. Olha, que bom vocês estarem aqui. São... Gente brava. Só gente brava e porreta para ter coragem de participar do mundo vitivinícola. É luta atrás de luta. Então, meus parabéns a todos. Que bom que vocês estão aqui. Eu só queria interromper duas pessoas também lá de Itaiandu, estão acompanhando pela TV. Que maravilha. O Paulo e a Sandra estão em casa lá acompanhando os trabalhos ao vivo lá. Um abraço para eles também. Que ótimo, que ótimo. Bom, para complementar a fala aqui dos nossos parceiros, eu trouxe para vocês alguns dados do setor, dados nacionais. para a gente... Então, a produção de uvas e de vinhos já está presente em 18 estados brasileiros, sendo que em 13 deles em grande volume, em grandes empreendimentos. Movimenta aproximadamente 5 bilhões, mas eu já vi outras pesquisas informando a casa dos 20. Enfim, vamos tirar uma média aí. Esses dados são da Uvibra. Diz que, então, nós temos aí pelo menos 70 mil famílias de agricultores em 50 mil hectares. Mas eu acredito que esse número está subestimado. Porque nós temos outros produtores que não são produtores de... Não são de agricultura familiar. Então, quer dizer que não estão aparecendo nesse número aí. Em breve, acredito que o ano que vem nós já teremos números mais consistentes. Porque tudo indica que, até novembro, a Embrapa vai estar trabalhando, iniciando aqui em Minas, o cadastro vitícola, que já acontece no Rio Grande do Sul. E isso é muito importante para o setor. No momento, eles estão implantando esse sistema em São Paulo. E entre setembro a outubro é para iniciar aqui em Minas Gerais. E já que toquei no nome da Embrapa, me permitam um parênteses para cumprimentar a Embrapa pelos seus 50 anos de pesquisa e dedicação e sucesso à Embrapa e também aos 49 da IPAMIG. É isso? 49 da IPAMIG. Porque sem a... Imagina o que seria do setor agro sem a Embrapa e sem a IPAMIG. Então, assim, me permitam uma salva de palmas exatamente para essas duas entidades. Bom, na nossa pesquisa diz também que temos mil vinícolas no Brasil, 100 mil pessoas trabalhando direto e indiretamente. E dessas mil vinícolas, na minha pesquisa particular, fonte Eloísa Bertoli, descobri ao menos 46 cidades em Minas Gerais voltadas ou para a uva ou para a produção de vinho. E acredito que a minha lista não esteja completa. Deve ser bom. Inclusive, depois, na outra página, tem o nome de algumas, mas saíram ali só 34. Me perdoem, na digitação eu me equivoquei. Bom, quais as contribuições do setor vitivinícola? Gente, geração de trabalho, de emprego, de renda, desenvolvimento e inovações na agricultura, sustentabilidade econômica, social, cultural. Porque vinho, gente, não é só sabor e gostosura e trabalho. Vinho é cultura também. Vinho tem história. O vinho de Minas Gerais tem mais de 100 anos de história. As regiões de Andradas, Caldas, Diamantina, são centenárias na produção. Há registros, inclusive, que Uberaba tem vinho, teve vinho lá na antiguidade. Então, quer dizer, Minas tem tradição, sim, no vinho. O Rodrigo fez aqui uma excelente explanação para vocês, contou um pouco da nossa história. Foi perfeita a fala do Rodrigo. Bom, o que mais temos lá? As contribuições, o financiamento de políticas públicas através da arrecadação de impostos, desenvolvimento regional. Muito bem. Na próxima página, eu mostro para vocês só 34 das cidades que eu mencionei, que depois a minha pesquisa mostrou que são 46. Então, nós temos hoje vinho e uva em todas as regiões. Nós temos lá em Araxá, tem sul de Minas, tem norte de Minas, tem agora na região metropolitana também. Quer dizer, é um sucesso a cada dia. É o que eu desejo para todos, gente, sucesso sempre. Bom, a próxima, por gentileza. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar, ressaltar, que o setor vitivinícola, porque a gente tem o hábito, quando fala de uva e de vinho, a gente pensa nesses dois itens especificamente. Mas a gente tem que ressaltar tudo o que está por trás. O senhor comentou quando a gente precisa transportar um grande tanque, a necessidade de uma carreta, muito bem lembrado. E, por exemplo, o que a gente movimenta por trás? A metalurgia com os tanques, setor de embalagens, vidro das garrafas, caixa, rótulo, setor de criação para os designs, os insumos enológicos, transporte. E transporte aqui não é nem só do produto, é o transporte via turismo também. E já casando com a questão do turismo, o enoturismo é o turismo que mais atrai clientes no mundo todo. Pesquisar em todos os países é o que mais atrai clientes. E quem vem visitar uma vinícola ou vem visitar uma parreira, ele não chega da cidade dele ali para o passeio, visitou, ok, tchau. Não. Ele vai visitar essa cidade, ele vai conhecer os outros produtos da cidade, ele vai... Vou aqui tomar Andradas como exemplo. Ele vai nas confecções, vai nos restaurantes, vai visitar, vai usar dos hotéis. Então, o enoturismo, ele é, estrategicamente, a maior... É a capacidade mais estratégica que nós temos para o desenvolvimento regional. Então, não dá para... As vinícolas e todo esse projeto, ele tem que estar muito bem casado com todos, formar circuitos turísticos, enfim, nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Mas é que tanto assunto, nós vamos montando a colcha aqui. Um outro ponto de destaque aí são os financiamentos, que o pessoal, sem dúvida, sempre precisa para fazer seus empreendimentos. E a viticultura... Imagina o volume que nós vamos ter nessas 46 cidades. E não posso esquecer de falar do suco de uva. Nós falamos de vinho, mas a cadeia produtiva é da uva, vinhos e derivados. Nos derivados, faz parte lá o suco de uva. Também é taxado como o vinho, na mesma intensidade? Não, não, é diferente, porque ele não é bebida alcoólica. Não, ele tem uma taxação diferente. Isso. O que nós temos da cadeia vitivinícola? O que nós temos de facilitadores aqui em Minas Gerais? Temos a tecnologia, temos as condições de solo, temos a altitude, temos o clima bom, temos a retomada com a sede da APL dos vinhos, mas nós também temos vários obstáculos. Por gentileza. Opa, vou cortar um pedacinho. Isso. O que nós temos de obstáculos? A carga tributária, já citada aqui pelos colegas, e um outro problema imenso que estamos sofrendo no momento é o descaminho. O descaminho e as fraudes. Gente, dando uma passadinha pelos noticiários, toda semana tem matéria sobre descaminho em Minas Gerais. Bom, em todas as regiões, mas também em Minas Gerais. Claro, a maior entrada do descaminho é pelas fronteiras, mas nós temos tido muitos casos aqui também. E precisamos de uma grande ação em relação ao descaminho. As fraudes também. E o outro grande obstáculo é a falta de incentivos. Eu tive notícia hoje de que o estado do Rio de Janeiro está criando um polo na cidade de Areal, propondo incentivos para novos projetos na região. E também, deixa eu lembrar o termo certo aqui, subsídio técnico para pequenos e médios produtores. Isso faz muita diferença, isso vai trazer muita competitividade para eles, e tudo indica que vamos deixar de ser a terra do vinho para que a terra do vinho seja instalada lá. Não podemos deixar isso acontecer. E é por isso que estamos aqui hoje, não é verdade? Ainda sobre descaminhos? Na próxima página? Pois não. Ah, sim, descaminho é o que nós popularmente conhecemos como contrabando, só que na legislação do Código Penal em 2014 mudou. Antes era tudo uma coisa só. Então, agora, descaminho é o produto que entra com a sonegação. E contrabando é o produto que entra, mas de produto proibido. Então, o vinho é permitido no Brasil. Logo, ele não se encaixa mais na categoria de contrabando. Ele passa a ser o vinho que entra, ele entra como descaminho. Mas acabamos citando lá o termo contrabando porque é o que continua popularmente conhecido. Só para poder comunicar a todos os participantes, o embaixador do Japão, na companhia do deputado Alencar, está nos visitando, o cônsul do Japão, e está admirado do tema que nós estamos tratando aqui. Bom dia. O Alencar também é membro da mesa diretora da Assembleia, deputado Alencar da Silveira. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela visita. Bem-vindos. Sayonara. Não sei nem se usei no momento certo, mas, enfim, é a única coisa que nós sabemos. Obrigada. Pessoal, ainda sobre descaminhos, só para ilustrar, nós temos aqui... Pode ir baixando, por favor. Cada item ali, olha, é dos últimos dois meses uma matéria que saiu a respeito de descaminho. Então, ali fala o volume... Gente, é muita coisa. E a última matéria lá, que é agora do dia... Pode seguir aí. A última matéria é do dia 1º de agosto, e fala que o setor de bebidas deixou de circular no setor de bebidas 72 bilhões. 72 bilhões. Quando a gente fala setor de bebidas, o vinho está lá dentro. Então, imagina o quanto que deixou o setor do vinho de girar, quantos bilhões deixaram de girar no setor do vinho. Pode seguir, é na próxima. Exato. Essa última matéria aí do dia 1º de agosto, da Folha. Bom, por conta de toda essa questão do descaminho, na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Uva, Vinhos e Derivados, que é lá no Ministério da Agricultura, nós formamos um GT, um grupo de trabalho para tratar sobre descaminhos. E a ideia é que aconteça em todos os estados uma audiência pública para tratar sobre descaminhos. A do Rio Grande do Sul já aconteceu. E eu estou aqui hoje para pedir apoio dos senhores deputados para que a gente, em breve, faça a nossa aqui em Minas Gerais. E também, ainda em relação a tributos, tem agora, devido à reforma tributária, um movimento realizado por 19 entidades do setor da uva e do vinho, 19 entidades entre todos os estados produtores, que formulou um documento pedindo a não inclusão do vinho e derivados da uva e do vinho no rol de produtos atingidos pelo imposto seletivo da reforma tributária. Por quê? Vamos lá. Consequências se o vinho entrar para o imposto seletivo. Provavelmente... Provavelmente não. Tudo indica. Vai aumentar o descaminho, vai gerar sonegação, vamos ter falsificação, muitas empresas vão acabar fechando, vai diminuir a atividade agrícola, vai diminuir a arrecadação tributária para poder... que é a que gera políticas públicas. E como a gente justifica a não entrada do vinho no imposto seletivo? Vou baixar mais um pouquinho aí, por favor. Como já foi citado aqui, o vinho traz muitos benefícios para a saúde, são inúmeras as pesquisas científicas a respeito. É bacana. Obrigado. O processo de elaboração do vinho é diferente das outras bebidas. As outras bebidas são destiladas, enquanto o vinho vem da fermentação da uva. Eu sei que vinho... Portanto, o vinho é equiparado ao alimento. Bem citado aqui pelo nosso companheiro, muitos países da Europa já têm uma tributação diferente do vinho, porque justamente lá ele é tratado como alimento e não como bebida alcoólica. Isso é uma das... A gente precisa conquistar isso também. Enfim, eu trouxe aqui... Deputado, agora me corrija para falar o seu nome certinho. Bechir. Deputado Bechir. Em nome do Sindivinho de Minas Gerais, em nome dessas 19 entidades desse movimento setorial pela não inclusão do vinho no imposto seletivo, trago aqui para vocês, em primeira mão, pedindo o apoio de vocês para que, junto aos deputados federais e, portanto, aos senadores, a não entrada do vinho no imposto seletivo da reforma tributária. Trouxe aqui uma via para todos vocês, contamos com o apoio de vocês. Por gentileza, na próxima página mostro aí as 19 entidades que assinam esse documento, dentre as quais temos aqui presente a Amprovin, e temos também a outra entidade de Minas Gerais, que é a Avodage, que é a Associação dos Viticultores e Olivicultores de Diamantina e Alto Jequitinhonha. Então, contamos com o apoio de vocês nessa luta com... Gente, se o vinho entrar no imposto seletivo, vai ser ladeira abaixo. E aí, como se diz, daqui para frente, só para trás. Então, todo esse trajeto de sucesso e de crescimento e desenvolvimento que nós vemos conquistando nos últimos anos está correndo o risco de ser brecado. Contamos com o apoio de vocês. Mas não é só esse pleito que eu tenho, não. Então, tenho aqui mais umas... Opa, estou no documento errado. Por gentileza. Além da não inclusão do vinho no imposto seletivo, nós apoiamos também, solicitamos aqui também, o final da ST, a substituição tributária, que já não existe mais em vários outros estados. Pedimos, então, também a audiência pública sobre descaminho aqui em Minas Gerais. Seria muito bom para Minas também a criação de um curso de graduação em enologia e vitivinicultura, assim como o São Roque, que é Estado de São Paulo, conquistou. Seria muito importante para nós. E, claro, sem deixar de citar a necessidade de subsídio técnico para pequenos e médios produtores de vinho, mas também isenções, outras isenções, por exemplo, para o vinho artesanal, porque o vinho fino é muito importante, mas não podemos esquecer do vinho de mesa e nem do suco. Então, precisamos alavancar essas outras duas potências também, que são o vinho de mesa e o vinho fino. Desculpa, e o suco, além do vinho fino. Enfim, eu era um pouco disso do que tenho, um pouco do que tenho aqui para... O assunto dá para alongar, mas eu não vou. Vou deixar. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, por essa audiência tão oportuna, tão importante para o setor. Tenho certeza que essa é a primeira de muitas ações junto à casa. Contem conosco sempre. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito bem. Muito obrigado, Heloísa. Vamos ouvir agora quem está online. Só uma última lembrança, um último comentário. Nós tivemos, a semana passada, lá em Andradas, a 62ª reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Uva, Vinhos e Derivados do Ministério da Agricultura, que geralmente acontece em Brasília, e realizamos uma ao ano em um estado produtor. Então, foi a primeira vez que a reunião aconteceu em Minas Gerais, e devo dizer para vocês, com muita satisfação, que todos os participantes, nós tínhamos muitos gaúchos, muitos paulistas e muitos brasileiros presentes, foram embora de Minas Gerais muito satisfeitos com o que viram aqui. Com os vinhos de excelente qualidade, nós fizemos visitas técnicas, ficaram... Olha, quando dissemos o número, nós temos mais de 100 medalhas premiadas entre nacionais e internacionalmente, Minas Gerais. Então, o pessoal foi embora muito satisfeito com o que viram em Minas Gerais, e principalmente também foram visitar a Epamig. e devo dizer a vocês que um comentário foi, eles tiram leite de pedra. E aproveito, gente, para reforçar o pedido do comentário aqui do deputado Rodrigo Lopes, a Epamig merece sim uma reforma, um restauro, mas merece também uma ampliação, porque é uma vinícola minúscula para o tanto que eles conseguem trazer de positividade para Minas Gerais. Então, fica aqui o meu... Muito obrigada. Excelente. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Nós vamos chamar agora que está online o doutor Juliano Elias, que é pesquisador da Embrapa, Sim, vai ser entregue. Está nos ouvindo? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Juliano. Gostaria que você se identificasse, disser de onde você está falando e já está com a palavra. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, deputado Duarte Bichir, pelo convite. É uma honra falar com vocês. Então, eu sou Juliano Elias Pereira, sou pesquisador da Embrapa, eu vivi desde 2005, sou engenheiro agrônomo, estou aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, mando um abraço a todos do nosso chefe lá da Embrapa, de Beto Gonçalves Adeliano, que está em deslocamento, está em agenda em Porto Alegre. Eu também estou em deslocamento, mas me coloquei à disposição para falar com vocês, para responder a esse honroso convite, por ser mineiro natural de Lavras, Minas Gerais, onde eu fiz agronomia, terminei lá em 96. Então, é um grande prazer falar com vocês e agradecer pelo convite. Eu não preparei slide nenhum. Eu vou falar com vocês aqui durante 5, 10 minutos. Nós estamos aqui fazendo um treinamento no noroeste do estado, na cidadezinha de 1.200 habitantes, em Piranho do Sul. Treinamento a técnicos da Emater. E vamos degustar hoje mais de 40 vinhos artesanais, que são produzidos, como bem disse a senhora Heloísa. Então, eu assino embaixo todas as falas que eu acompanhei, desde o início, o deputado Rodrigo Lopes, Leleco, o senhor Dormovil, que eu parabenizo pela medalha de ouro do concurso internacional da Decante, é um dos referências no mundo, parabéns. Depois o Matheus, um grande amigo aí da Amprovin, e a senhora Heloísa. Então, eu estou muito feliz que lá em 98, estou completando 25 anos, comecei a trabalhar lá em Caldas, na Epamig, com o Murilo, em 1998. Passei um ano e meio morando em Caldas. Fiz especialização, depois fiz mestrado, doutorado em Bordeaux, na França, onde eu passei quatro anos. Entrei lá para 2005, e estou em Bento Gonçalves desde 2019, há quatro anos. Então, o que eu vim trazer para vocês aqui, rapidamente, em cinco, dez minutos, que me foram passados? Agradeço ao Rildo pelo meio de campo que fez aí, assessor do Deputado Bechir. eu acho que poucos conhecem que o Brasil é o único país do mundo que nós temos três tipos de vinhos. Nós temos os vinhos tradicionais, com uma poda e uma colheita por ano, como é feito no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas e São Paulo, aquela viticultura tradicional de uma poda e uma colheita de verão. é a mesma viticultura da França, dos Estados Unidos, da China, do Emissério Norte, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Chile, Argentina, Emissério Sul. O segundo tipo de vinho no Brasil são os vinhos tropicais do Vale de São Francisco, onde eu passei 13 anos desenvolvendo pesquisas com uvas, sucos e vinhos. São duas podas e duas colheitas por ano, em qualquer período do ano. Todas as semanas temos podas e colheitas. E o mais recente, vinhos do Brasil, que é o único, são os vinhos de inverno, que foi muito bem apresentado pelo Matheus e por todos que me precederam, o Sr. Ferreirinha. São os vinhos de inverno criados. O pai dos vinhos de inverno é o Murilo, que tem que ter uma estátua em toda vinícola que produz vinhos de inverno, que realmente fez um trabalho brilhante com essa dupla poda, colhendo justamente nesse momento, junho, julho e agosto, numa época que matura o café, época de seca, amplitude térmica, etc., etc., que permite aí uma uva com excelente potencial enológico, vinhos diferenciados. Quais são os melhores vinhos? Franceses, americanos, australianos, do sul do Brasil, do nordeste do Brasil, de Minas Gerais. O mundo do vinho existe melhor ou pior. Eu costumo comparar com a soja. Uma soja que produz 10 toneladas por hectare é melhor que uma soja que produz 5 toneladas por hectare. Um boi que chega com 20 arrobas com um ano é melhor do que o boi que chega com 20 arrobas com dois anos. O vinho não existe melhor ou pior. Então, tem vinhos com diferentes estilos, tipicidades, identidades regionais para diferentes paladares e bolsos. 90% dos vinhos do Brasil são vinhos de uvas americanas, labruscas, bordô ou folha de fio, como é muito chamado na região de Caldas, Andrada Santa Rita de Caldas, aquela viticultura de verão. Nos Estados Unidos, nós temos esses vinhos de mesa também. Vinho de mesa e vinho fino é outra coisa que nós temos que tentar mudar a nossa legislação. Nós discriminamos esses vinhos de labruscas, de vinhos americanos, por causa de... Não é vinho fino. Vinho fino representa 10% de vinhos do Brasil. Então, é uma atividade muito importante. Eu trago alguns dados aqui para vocês para reforçar a importância das pesquisas que o Murilo fez lá em Caldas nos últimos 30, 40 anos. No início dos 2000, bem enfatizado pelo Matheus, ele criou, depois do pós-doc, essa dupla poda. Minas Gerais é pioneiro nesse segmento. É o único país que tem uma produção de vinhos de inverno no mundo por ser um país tropical, com climas que podem chegar a 0, 2, 4, 6 de manhã, na parte da madrugada, que vai ter uma colheita entre 20 e 25 graus em todos esses estados que o Matheus mostrou muito bem, no Brasil Central, que chamamos. Então, a Amprovin, tem que parabenizar a Amprovin pelos associados. É um trabalho coletivo. O setor tem que se unir e é um grande exemplo. Lá, aqui no Rio Grande do Sul, mesmo aqui tem uma desunião do setor das indicações geográficas. É este que tem que se unir numa fala do país. Vinhos tem que ter uma união do setor. Nós temos que tentar valorizar o vinho nacional em detrimento do importado. Vou falar de tributação daqui a pouco. A primeira indicação geográfica do Brasil, que a Amprovin está promovendo muito bem, foi depositada em janeiro deste ano, na primeira, sul de Minas. Deve sair daqui um ano ou dois. Normalmente demora um ano ou dois para ser reconhecido pelo INPI. A primeira indicação geográfica do Brasil para todo produto agropecuário foi o vinho lá do Vale dos Vinhedos, em 2002. Dez anos depois, a indicação de procedência Vale dos Vinhedos se transformou em DO, denominação de origem Vale dos Vinhedos. O que acontece para lá? Quando nós chegamos das empresas ali da Serra Ava, todos eles agradecem o trabalho que foi feito. Por quê? É o marketing gratuito que o país faz por um setor. Hoje nós temos uma centena de indicações geográficas da carne dos pampas, a cachaça de Minas, o calçado dali, o camarão do Rio Grande do Norte, o arroz daqui. Enfim, é uma união do setor, é um processo de governança de todo mundo se unir, não pensar em competição com o vizinho e falar mesmo a língua. Então, a Amprovin tem feito um brilhante trabalho promovendo isso, né? E é, como eu disse, um marketing que se faz. Foi dito que... Chegando agora na viticultura, a vitivinicultura pode ser uma alternativa para mudar a história de Minas de outros estados do Brasil e do Brasil. Por quê? É uma atividade, como foi mostrado pelos apresentadores, pelos três, ela é uma atividade completamente diferente. Nós temos o agronegócio pujante, que foi e sempre será muito importante para o país, para os diferentes estados, mas são atividades em grande escala. a horticultura e a fruticultura também, mas nós temos que ter um canal de escoamento imediato para vender uva in natura, para vender hortaliças, etc. Usando a parte da videira, a uva e vim para processamento, então, é uma atividade que as empresas elaboram esses produtos, eles são engarrafados e os vins vão durar um ano, dois, cinco, dez ou cinquenta. Então, a enologia permite mundial e nós temos aí um potencial muito grande. Então, o que nós temos falado que gera emprego, gera renda e o principal, atrai turista. Ninguém vai visitar uma lavoura de soja ou uma lavoura de algodão, uma pecuária de boi, de leite ou laranja, mas onde tem o vivinho vai ter turista. E quem faz turismo sabe, nós vamos lá, nós vamos comprar aquela estátua de madeira, o bonequinho de barro, a panela de ferro e assim por diante. O tecido de crochê que foi bordado ali pelas senhoras. Ou seja, ele atrai toda uma cadeia, não só o setor. Não gera emprego agro pujante. Por quê? Eu tenho amigos que têm dez mil, vinte mil hectares de soja lá em Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Uma pessoa cuida de mil hectares de soja, dois mil hectares de algodão, de trigo, do que é que seja. Eu estou aqui, nós estamos aqui no Norte, em volta a soja. A soja está aqui em volta no Rio Grande do Sul, como em vários lugares do Brasil. Então, a viticultura de inverno, precisamente, o senhor Ferreirinha mostrou muito bem aquela região que eu sou apaixonado de Pomerol e Santo Emelion. O que que eu tenho dito sempre? Os vinhos de inverno no Brasil serão os vinhos de Bordeaux. Os gaúchos aqui não gostam que eu falo muito, porque estão achando que é melhor ou pior, mas não é. É uma tipicidade. As colheitas dos vinhos de inverno, que ocorrem em junho, julho e agosto até setembro, dependendo das variedades precoces, intermediárias e tardias, acontecem sem uma gota de chuva, numa condição seca, que é o que o Emissério Norte tem nas colheitas de agosto, setembro e outubro. No Rio Grande do Sul, nós vivemos, nos últimos quatro anos, o efeito laninha. Foram quatro safras fantásticas em termos de qualidade, 2021, 2021, 2022 e 2023. Esse ano já começou, é linho, vai voltar à normalidade. Muita chuva no Brasil, sul do Brasil, e seca no norte do Brasil. Mas essa questão, essa condição de Minas Gerais, São Paulo e o Brasil Central, acontece sempre seca, amplitude térmica, céu azul, e uma condição fantástica. Então, o que eu tenho dito? Serão os vinhos de Bordeaux no Brasil, senhor Ferreira. Eu falo, quando o russo, o americano, o taiwanês, o próprio europeu que entra na fila para comprar um domenio de La Romana e Conti, que são quatro mil garrafas por ano, e no ar 100% é vergonha. Quando eles tiverem acesso a esses produtos, eles vão pagar da mesma forma. Então, eu não tenho dúvidas que isso vai chegar. Nós temos aí, o Matheus mostrou 300 e tantos hectares, mas eu acho que são quase pouco mais de mil hectares o levantamento que fizemos de vinhos de inverno no Brasil, 300, se não me engano, em Minas, isso vai ter uma dimensão muito grande. Os vinhos de inverno vão mudar a história de Minas e do Brasil, tenho certeza, no mercado interno e no mercado internacional. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um pós-doc na Califórnia em 2018-19, o PIB da Califórnia, só da Califórnia, são 200 bilhões de dólares. 200 bilhões, mais de um trilhão de reais. O PIB da Califórnia, 10% do PIB do Brasil. Mas por quê? Lá eles colocam não só o vinho que é vendido, etc., mas o posto de gasolina, o carro alugado, o hotel, o restaurante. Tudo isso tem que ser levado em conta. Por que vai se visitar a Califórnia? Por que vai se visitar, por exemplo, a Serra Gaúcha? Parafraseando o Rinaldo da Alpizol, que é um dos pioneiros da produção de vinhos ali na Serra Gaúcha, o Brasil precisa ter Serras Gaúchas. Minas Gerais será uma Serra Gaúcha, já está sendo com essa questão de vinhos de inverno. Nós vamos revolucionar o mercado nacional, estadual de Minas e internacional de vinhos, com essa tipicidade, esse estilo de vinhos de alto valor agregado estão sendo produzidos aí no sul de Minas, São Paulo, Distrito Federal, etc., etc. Então, eu gostaria de... Eu até passei para o Matheus hoje cedo e para o Murilo. Os dados que foram mostrados ali eu acho que estão muito aquém da realidade. Foi mostrado 5 bilhões, que é o setor, é cinco vezes mais. Nós temos uma publicação pela colega Loiva Mello, que se aposentou ano passado, foi publicada em 2020, o panorama de 2019. Nós temos só 75 mil hectares de vinhedos no Brasil e o PIB calculado em todos os estados que se vende vinhos e vinhos importados também. O PIB do setor, guardem esses dados, em 75 mil hectares é de 26 bilhões de reais. 26 bilhões de reais que foi o setor de uva de mesa, suco, vinhos nacionais e importados. Eu gosto de mostrar e fazer um comparativo. Bom, o agro pujante, como eu disse, é e sempre será muito importante. O PIB da soja, nós pegamos dados com a Embrapa Soja, a Embrapa são 42 unidades em todo o Brasil. O PIB da soja são 43 milhões de hectares, 350 bi em 43 milhões de hectares. O PIB do café, da Embrapa Café em Brasília, 2,4 milhões de hectares, foi 28 bi. Quase o mesmo valor do PIB da videira, da uva e vinho, com 75 mil hectares. Isso sem as cafeterias. Com o serviço das cafeterias, o PIB do café vai para 100 bi. O PIB do boi, bovinicultura de corte, 162 milhões de hectares, 200 bi. O PIB do milho, 35 milhões de hectares, 150 bi. Então, notem que importância esse valor, a loiva nos disse. É por baixo esse valor, que não foi levado em conta o hotel, o restaurante, o artesanato, o carro alugado, o posto de gasolina e o avião de quem vai fazer turismo. Então, eu gostaria de, partindo para o final da minha fala aqui, parabenizar o deputado Duarte Bessi pela audiência, pela sugestão do tema. É fantástico. Nós temos vinhos, eu também concordo, não é alimento e jamais será na Europa, nos países tradicionais, mas ele tem que ter uma tributação diferenciada para ajudar o produtor brasileiro. Nós pagamos de 15%, 18% no vinho importado, o Chile é zero, enquanto que o produto nacional, nós pagamos 40%, 50%, dependendo do estado. Nós temos que diferenciar, não colocar no meio do mesmo balaio, as bebidas alcoólicas com vinho. Vinho tem esse potencial de atrair turistas, enogastronomia e enoturismo, que não tem nenhum produto do agronegócio brasileiro com esse potencial. Então, nós estamos partindo aí para uma ação federal também. A nossa presidente da Embrapa, empossada ao mês atrás pelo presidente Lula, eu encontrei com ela no aeroporto de Brasília, contei a história do que é o setor do vinho, do PIB, do vinho, ela ficou impressionada. O setor de uva e vinho é invisível para quem está em Brasília. Essa audiência em Minas Gerais fantástica está tendo, mas nós temos que criar programas de incentivo à vitivinicultura em Minas Gerais e em São Paulo e quem sabe chegar no presidente Lula um programa nacional de incentivo à vitivinicultura. Montamos aí sugestões para Minas Gerais, dois, três polos de importância. A agricultura familiar vai de encontro a essa política pública do governo federal e de vários governos estaduais também. Montamos dois, três, quatro polos em Minas Gerais de exemplo. Cada produtor plantar meio hectare, o senhor Ferreira falou muito bem, para plantar videira é caro. Uma videira irrigada um hectare de espaldeira, que é o modelo que o Murilo indica, que nós indicamos para vinhos de inverno, é como se fosse uma cerca, custa 200 mil reais, 250 mil reais por hectare. É muito caro. E para vinificar é caríssimo, é muito caro comprar aqueles tanques de inox. Parabéns ao trabalho do senhor Ferreira lá no trabalho de prestação de serviço, de incubadora. Então, acho que nós temos que ter modelos. Criar, por exemplo, três polos em Minas Gerais, no norte ali que seja, ou alguns lugares, dez produtores plantar meio hectare cada um, com o auxílio da IPAMIG, que é fantástica, que eu vou chegar lá, precisamos de investimentos lá, de universidades, embrapas que estejam em Minas Gerais, universidades, EMATER, que é fantástica, está em todo o país. Mostrar como é que a técnica para uma agricultura familiar, para produzir videira, a gente muda a história da região. Então, nós estamos partindo aí para a nossa presidente da Embrapa, para chegar no Ministro da Agricultura. Nós estamos com uma ação também no Ministério da Educação e Desenvolvimento Agrário para tentar chegar no presidente Lula. Quem sabe criamos um programa nacional de incentivo à vitivinicultura. Aí me perguntam, mas vai ter muito vinho, como é que faz para vender? Mas é todo um contexto de... Foi mostrado do potencial da saúde para os vinhos, um consumo moderado. No Brasil, nós consumimos dois litros per capita de vinhos e o consumidor brasileiro consome em dois momentos. Primeiro, na sexta-feira da Paixão, na Semana Santa e no Natal. Então, duas vezes por ano, os nossos consumidores do Brasil, e os nossos 215 milhões de habitantes, compram duas garrafas por ano. E consumimos 70 litros per capita de cerveja. 11 litros de cachaça per capita. Alguém está tomando a minha parte, os 22 litros de cachaça. Whisky são 23 litros per capita, se não me engano. E depois se fala em saúde, são só 2 litros per capita de vinho. Então, nós temos que ter um programa nacional de incentivo a consumo moderado, redução de tributação, mostrar que ninguém... Bom, cachaça alguém pode visitar, mas não é igual ao setor de vinho. Alguém vai visitar uma indústria de cerveja? Também não. Onde tem uva e vinho, o turista vai lá e vai gastar dinheiro. Podem investir sem medo. Nessas andanças nossas aqui no próprio estado do Rio Grande do Sul, onde produzem soja, nós temos falado, plantem um hectare de videira. Nós temos um grande projeto com uma grande fazenda lá perto do Distrito Federal, projeto Trijunção. São 33 mil hectares a fazenda. E eles mostraram lá para nós, no Excel, tudo avaliado na estatística, um hectare de vinho de inverno, produzindo, colocando a 100 reais o preço dessa garrafa de vinho de inverno, que vai de 150 até 600 reais. Sem falar que a semana passada eu tive, nós estivemos lá com o Murilo, visitamos várias vinícolas, São Gonçalo do Sapucaí, Bárbara Leodori, Andradas, fomos em São Minas e São Paulo, viajamos uma semana na nossa confraria. A semana passada estivemos lá. Fomos muito bem recebidos por todos, agradeço ao Murilo sempre. O que acontece? Vai de 150 a 600 reais os vinícolas, colocando a 100 reais o preço de uma garrafa de vinho de inverno, corresponde, ouçam caros ouvintes, 900 hectares de soja em sequeiro, corresponde ao que está dando o lucro de um hectare de videiras. Então quem planta soja pode manter a soja, mas nós temos uma incompatibilidade aí com a pulverização, usando dois produtos que são muito problemáticos, 2,4-D e Dicamba, que inviabiliza, são incompatíveis. Onde aplica soja, o Viedo sofre com o 2,4-D, que a deriva é de 20 quilômetros e o pior está por vir. O Dicamba, uma nova molécula de uma grande empresa multinacional, que a deriva é de 100 quilômetros e não é só hora que pulveriza. Ele pulveriza, ele vai na soja, ele desce, quando esquenta, volatiliza e vai andar. Então aqui no Rio Grande do Sul nós estamos mostrando, tem um manejo para não aplicar esses dois produtos e que pode ser compatível com soja. Esse projeto nosso de apoio à vitivinicultura não é para substituir o agro por jante, como eu disse. É uma alternativa, é uma via completamente diferente e da mesma forma tem que ser em Minas Gerais. O agro tem que continuar e vai continuar sempre, mas são alternativas para que se mostrem em micropólos, dois, três, cinco, dez polos em Minas Gerais, é o que queremos fazer no Brasil, mostrar que a viticultura tem um poder transformador. É um desenvolvimento rural sustentável e é um desenvolvimento urbano sustentável. Dá o pisol, o Brasil precisa ter serras gaúchas. Então, para finalizar, não me estender demais, eu vejo algumas demandas para o estado de Minas, que nós estamos tentando trabalhar em vários estados. Foi falado investimento em pesquisa. Pesquisa é fundamental. A Epamig, eu acho que foi o deputado Rodrigo Lopes que disse, eu fico triste de ver como é que está a Epamig de Caldas hoje, que eu passei quase dois anos morando ali, está sucateada, não tem ninguém, uma pena. E tudo começou ali com o Murilo, que se aposentou e está ali decolando. Então, investimento em pesquisa, Epamig, Emater, as universidades de apoio aí, a Universidade Federal de Lavras, que criou agora, não sei se vocês sabem, tem lá a cadeira de viticultura para vinho de inverno, viticultura e olivicultura para azeites, mas tem um professor lá, Pedro Peche, que abriu essa cadeira. Vai abrir na Ciência dos Alimentos também uma cadeira de enologia. A ideia da UFLA ali onde os vinhos de inverno nasceram em Três Corações, na terra do Pelé, onde o Murilo tem o primeiro vinhedo até hoje, primeira estrada, e está a 70 quilômetros de Lavras. Então, ali vai ser criada uma cadeira de enologia na Ciência dos Alimentos para ajudar a desenvolver pesquisa. Então, recursos do Estado para pesquisa na Epamig é fundamental. Apoio à atividade vitivirica com créditos, não só ao setor para plantio. Um exemplo, lá na Bahia, a Miolo chegou lá em 2001, o investimento lá que o governo do Estado fez foram para 20 anos de carência. Então, a Miolo, que plantou 130 hectares lá em Casanova, na Bahia, começou a pagar financiamento agora em 2021. Então, pensar em linhas de crédito a médio e longo prazo para os produtores, como eu disse, plantar um hectare custa 200 mil reais. Não é fácil arrumar um produtor que queira plantar. Tem uma técnica do manejo específico, tem que montar vinícola para vinificar um hectare, vai custar pelo menos 300, 400 mil reais com equipamentos básicos, que o senhor Ferreira mostrou ali, mas pode chegar a 2 milhões se quiser alta tecnologia. Ou seja, aliado à agricultura familiar que o governo federal preconiza, Minas Gerais também pode ser, nós temos o associativismo e o cooperativismo. Trabalhar em associações de produtores, cooperativas, União do setor para que não pensem em competição com os vizinhos, mas trabalhar em nome do vinho de inverno de Minas e do Brasil Central, como bem mostrou os vários membros da Amprovin. E também unir o setor de vinhos, os vinhos tradicionais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com os vinhos tropicais do Nordeste. Nós temos que ter um modelo de incentivo à viticultura para que nós tenhamos aí os nossos produtos valorizados. Então, a tributação deveria ser melhor avaliado. Novas variedades que nós estamos criando, a Embrapa tem várias variedades disponibilizando, pensando em sustentabilidade, menor aplicação de fungicidos, defensivos. Nós temos variedades viníferas, 15, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, etc. E várias de vinhos de mesa, BRS, Bibiana, Margô, Lorena, Magna, etc. Então, é uma atividade que pode mudar a história do estado de Minas Gerais, nosso estado querido. Eu acho que tem que ser priorizado o governador Zema. Nós temos um sócio da Amprovin que conseguiu zerar o imposto de tributação sobre o queijo de Minas, e ele mostrou que não foi baixar essa tributação, que diminuiu a arrecadação. Pelo contrário, o consumo aumentou. E a ideia é da mesma forma com o vinho. Eu dei uma travada, mas eu voltei. Alô? Estamos te ouvindo. Desculpa. Então, é um potencial muito grande que deve ser incentivado em Minas Gerais e outros estados do Brasil. Nós temos o poder, o potencial de mudar a história, seja da agricultura familiar, que plante meio hectare, um hectare, ou grandes empresários que tenham grãos, pecuários, etc., que plantem também em videira. Então, é aí um trabalho coletivo para poder valorizar esse tipo de, esse produto que é revolucionário e pode colocar o Brasil aí para agricultura familiar ou empresarial num outro patamar. Mas eu gostaria, então, de agradecer aqui pela presença, pelo convite. Em nome do Adelian, nosso chefe-geral, mando um abraço a todos. Muito obrigado, deputado. Parabéns pela iniciativa, deputado Duarte Bechir. Estamos sempre à disposição na Embrapa, ao Vivim e todas as Embrapas do Brasil, para contribuir. Parabéns, Amprovin, ao Matheus, que está aí. Leve um abraço ao Murilo, nosso presidente Amprovin, que, com certeza, viu, senhor Ferreira, serão os vinhos de Bordeaux no Brasil. Eu costumo falar o seguinte, quem produz vinho de inverno tem que abrir conta em quatro bancos, porque vai ganhar tanto dinheiro que não cabe no banco só. Então, é isso aí. Muito obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado. Eu gostaria de registrar aqui a presença da Flávia Baltazar, que está representando a Brasel, que tem que ser um importante parceiro dos produtores de vinho aqui de Minas Gerais. Nós vamos ouvir agora o representante da Epamig, o Trasilbo José de Paula Júnior, que é diretor de operações da Epamig. Antes de passar a palavra para o Trasilbo, que está representando aqui a Nilda Ferreira Soares, tanto o Trasilbo como a professora Nilda tem uma característica muito importante, que todos os dois são oriundos da melhor universidade do Brasil, a melhor e mais bonita universidade do Brasil, que a Universidade Federal de Viçosa. Então, eles estão muito bem qualificados da origem de onde eles vieram, da Universidade Federal de Viçosa. E também, o Trasilbo. Nós temos a Universidade de Lavas também, que é muito boa também, mas, enfim... Mas eu queria registrar aqui também, o Trasilbo, deixar aqui nosso compromisso com a Epamig, que é um projeto que já está tramitando aqui nessa casa do Arte Peixeira. E você já conhece, nós precisamos trabalhar isso aqui, que é uma proposta que os recursos da FAPEMIG, que 10% dos recursos da FAPEMIG sejam destinados para a Epamig, para pesquisa, destinada ao agronegócio, agropecuária. E essa é uma PEC que está aqui tramitando, ela está parada aqui na Assembleia, e nós precisamos colocar essa PEC para tramitar, que seria muito importante para que a Epamig pudesse investir em pesquisa, como pesquisa do vinho, da cachaça, do queijo, porque hoje, realmente, a Epamig carece de recursos para as pesquisas ligadas aos negócios do campo. Então, nós precisamos, e eu tenho esse compromisso com a Epamig, mais que com a Epamig, com o setor do agro, com os agricultores, com a agricultura familiar, para que tenha recursos para pesquisa, para a Epamig trabalhar melhor. E a Epamig já mostrou a sua competência, inclusive na questão do vinho, da dupla poda, que tem condições de fazer grandes projetos aqui para Minas Gerais. Então, com a palavra o nosso representante aqui da Epamig. Eu só gostaria de trazer, desculpe, eu dei seis minutos para cada convidado, mas deixei que os tempos estamparassem, porque as pessoas tinham uma apresentação a fazer, então, dentro da apresentação, a pessoa fez um planejamento. Mas gostaríamos agora que os próximos apresentadores se mantivessem dentro dos seis minutos ou um pouco mais, que depois daríamos mais um tempo para as pessoas, senão nós temos outros convidados para ouvir. E passaríamos do prazo que temos de realizar essa audiência. e nós temos também o Duarte e outras audiências aqui na parte da tarde. Muito obrigado. Está certo. Primeiramente, muito obrigado, deputado Roberto Andrade, pela oportunidade. Em seu nome, eu cumprimento a todos os presentes. E para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui. Eu estou representando a professora Nilda, que é a nossa diretora-presidente. Infelizmente, o pai da professora faleceu ontem. Então, nós, nesse momento, inclusive, temos essa palavra de apoio a toda a família. E nós estamos aqui com muito prazer. Eu sou diretor técnico da Epamig. Minha formação é fitopatologia, com grandes culturas, principalmente feijão. Mas, como diretor, nós temos essa visão do todo da Epamig. E, para nós, é um prazer muito grande, é uma honra muito grande a gente ter a Vitivinicultura como um dos nossos carros-chefes de pesquisa, apesar do grupo pequeno. Muitas pessoas aqui comentaram sobre a Epamig, sobre a técnica da dupla poda. Vou mostrar para vocês que nós não ficamos parados no tempo. Nós estamos com novas pesquisas, novas perspectivas para a cadeia da Vitivinicultura. E agradeço muito a todas as palavras de apoio. A começar pelo deputado Rodrigo, que iniciou as palavras aqui hoje pela manhã. E todas as pessoas que falaram manifestaram esse apoio à Epamig. Tenho essa palavra de gratidão a todos eles, e de reconhecimento que nós realmente temos essa dívida para comprar com o Estado de Minas Gerais, de cada vez gerar mais tecnologias, no caso aqui, para a Vitivinicultura. E nós estamos bastante conscientes disso, e vamos mostrar aqui alguns avanços que tivemos nesse sentido. Então, o próximo, por favor. Nós vamos falar um pouquinho da Vitivinicultura, mostrar rapidamente... A Epamig está presente no Estado. Nós temos cinco unidades, 22 campos experimentais, temos núcleos tecnológicos, inclusive o de vinho em Caldas, 650 colaboradores, dos quais 111 pesquisadores, e agora com alguns terceirizados depois de um plano de demissão voluntária que nós tivemos em 2020. O próximo. Então, essa é a Fazenda de Caldas. Para quem não conhece, é uma fazenda que qualquer foto que você faz dessa fazenda pode virar um quadro. É uma fazenda muito bonita. E ali nós iniciamos as pesquisas com a Vitivinicultura, e hoje nós temos lá a vinícola, e realmente nós estamos buscando esforços e recursos para modernizar essa estrutura, para fazer essa reforma que tanto precisa. Nós já iniciamos com recursos próprios. A Epamig não tem o custeio do Estado, nós recebemos apenas a folha, e todo o custeio nós temos que gerar esse custeio, com as nossas pesquisas de café, de leite. Então, nós vendemos o resíduo da pesquisa, que chamamos, para fazer o nosso próprio custeio. Então, nessa casa, que tem nos ajudado tanto com emendas parlamentares, nós estamos buscando agora, inclusive nessa casa, junto também à Secretaria de Turismo, formas de reformarmos essa estrutura e de fazê-la continuar prestando o serviço que tem prestado ao Estado de Minas Gerais. Então, é em Caldas que se concentram as nossas pesquisas com a UIVI Vinho. O próximo. Nós tivemos uma parceria grande aqui com o Amprovin, com o Sindivinho, na troca de dados. Então, vou passar muito rapidamente. É uma cadeia muito importante, mais de 70 mil produtores, 50 mil hectares, empregos diretos e indiretos. O próximo. Tentar respeitar o tempo. Então, a vitivinicultura começa, então, em Minas Gerais, essa fortaleza do vinho de inverno com a dupla poda, como já foi falado aqui no final da década de 90, início dos anos 2000. Então, as principais cultivares plantadas, as que se deram muito bem com a dupla poda. Esse é o papel da pesquisa, de testar, de mostrar quais são as variedades que se deram bem com essa técnica. Então, principalmente a CIRA, a Sauvignon Blanc, Tempranillo, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Nós temos hoje também trabalhos com a Chardonnay para a produção de espumantes. Então, assim, os dados da Amprovin mostram 1,238 mil plantas, mas há uma estimativa de mais de 4,4 milhões de plantas no estado. A área plantada, segundo a Amprovin, 312 hectares, mas a turma da cadeia da vitivinicultura estima que essa área já seja hoje maior que 1.100 hectares. Número de vinícolas, 30 também, esse dado... Por isso que é importante esse catálogo que vai ser feito, esse levantamento. Nós estamos contratando um serviço, junto à Fundação João Pinheiro, a Epamig, que está contratando com o recurso do estado, para estudar essa cadeia e realmente usando, inclusive, os dados da Emater, não é, Sérgio? Sérgio tem esses dados, a Emater tem esses dados também, de onde tem a produção de uva e vinho no estado. Então, para fazer um levantamento completo, para nós nos conhecermos, e nós temos os dados da Amprovin, o Matheus foi nosso estagiário lá em Caldas também, essa parceria existe, e nós precisamos realmente fazer esse levantamento para poder balizar políticas públicas do estado. Então, a Amprovin também tem o dado de 651 mil garrafas de vinhos finos por ano, mas nós sabemos que esse valor é maior no estado. Próximo. Então, por exemplo, a Amprovin tem um levantamento de 41 produtores, nós temos 24 produtores hoje incubados na nossa vinícola, dos quais apenas três estão ligados à Amprovin. Então, isso mostra como é que esse número é maior, esse número é maior, ou seja, todos os números que foram apresentados aqui, eles estão muito provavelmente subestimados, ou com certeza subestimados. Então, municípios de destaque na produção de uva e vinho, vários municípios já foram também mencionados pela Heloísa. Nós temos essas vinícolas também que nós consideramos que seja um número subestimado. O próximo. Então, a Epamiga, além de ter desenvolvido essa técnica da dupla poda, na pessoa do nosso pesquisador Murilo, que é prima aqui do Sérgio, inclusive, nós tivemos, então, um papel importante, e nós é muito grato e muito orgulhoso de falar isso, sobre a questão da nossa vinícola, que foi montada com recursos do Estado, de ter tido e ainda continua a fazer esse papel de incubadora. Nós temos hoje 24 produtores de inverno, em 2022 tivemos 24 produtores de inverno e seis de verão incubados lá, ou seja, que ainda não têm a sua condição de fazer o vinho nas suas próprias instalações, que usam nossas instalações. Agora, em 2023, nós temos 18 produtores de inverno e seis de verão, ou seja, é o Estado prestando esse serviço aos produtores, fazendo a cadeia alavancar. Então, a Epamiga, com produção própria, nós temos o vinho Bordeaux, que é o vinho de mesa tradicional da região, nós temos o espumante chardonnay, nós temos também o CIRRÁ, que é o nosso carro-chefe, e agora nós lançamos, anteontem, por ocasião do aniversário da Epamiga, de 49 anos, o CIRRÁ, a grande reserva, espetacular. Fizemos uma comemoração praticamente interna com a Secretaria de Agricultura apenas, com os diretores da EMATER, do IMA, que são as vinculadas, e tivemos a oportunidade de experimentar esse vinho, que vai ser oficialmente lançado mesmo no ano que vem, ele vai passar mais um ano, e aí nós vamos fazer o lançamento no aniversário de 50 anos da Epamiga no ano que vem. Então, são os vinhos que nós produzimos e pesquisamos, aliás, pesquisamos várias outras variedades, mas esses são os vinhos que nós produzimos na nossa vinícola, os vinhos próprios, além de incubar vinhos de outros produtores. O próximo... Epamiga também, várias dificuldades de burocracia, inclusive, nós nunca tínhamos inscrito um vinho para concorrer às premiações, embora tivéssemos certeza de que fosse um vinho de qualidade semelhante aos dos vinhos mineiros que estavam ganhando as premiações. Então, em 2020, enfrentando toda a burocracia de uma empresa pública, conseguimos se inscrever pela única vez, e ganhamos também medalha de ouro no... Não, não foi no Decanto, foi no Wine Challenge. E aí tem vários outros vinhos que foram incubados lá com nós, continuam trabalhando com nós, que ganharam esses prêmios. Isso é uma característica do vinho mineiro de inverno, de quando entra nesses concursos, realmente enfrenta com total condição e ganha esses prêmios, e ficamos muito orgulhosos disso. Então, vários vinhos premiados de empresas que trabalharam diretamente com nós. Próximo. Nós temos também... Epamiga trabalha com as suas publicações técnicas na revista Informe Agropecuário, muito utilizada por todas as escolas de agronomia do país. Nós temos, recentemente, duas edições que trataram tanto da produção de espumante quanto da produção de vinho fino. Então, esses materiais estão disponíveis no site da Epamig para download. Então, é outra forma da Epamig trabalhar com a cadeia da vitivinicultura. O próximo. Então, eu vou relacionar aqui, além da dupla poda, que é uma técnica que realmente revolucionou a cadeia da vitivinicultura no Estado, hoje nós trabalhamos com vários projetos de pesquisa financiados especialmente pela FAPEMIG, trabalhando com o manejo de vinhedo, com a fisiologia da videira, com o metabolismo, com a bromatologia, essa questão de trabalhar o vinho como alimento, a propagação, a enologia em si, estudando o desenho do vinho. nós estamos iniciando agora um projeto com contaminantes, tentando entender a importância dessa questão toda que foi falado de contaminantes com resíduos de defensivos. Estamos com um projeto iniciando também de rastreadibilidade em parceria com o Senai, utilizando tecnologias modernas para fazer a rastreadibilidade do vinho. E aí nós queremos dar a nossa contribuição, de dar o carimbo mesmo do vinho da Mantiqueira, do vinho fino de Minas Gerais, para poder fazer esse combate ao descaminho, à fraude que foi mencionado pela colega Heloísa. Então, é um projeto que estamos colocando bastante esperança nele. Ele está na FAPEMIG, deve sair o resultado agora daqui a poucas semanas, e nós vamos fazer esse projeto em parceria com o Rio Grande do Sul, com a Universidade de Santa Maria e com o Senai. E também estamos trabalhando em algumas inovações, o próximo, essas inovações, por exemplo, envelhecimento do vinho com madeiras brasileiras, tentar dar características ao vinho com madeiras produzidas no Brasil e diferenciar de vinhos produzidos em outras regiões. É um trabalho também financiado pela FAPEMIG, com a iniciativa privada, testando essa questão do envelhecimento com madeiras, para tentar sair das madeiras que tradicionalmente são utilizadas, dando essa característica brasileira ao vinho. Então, uma pesquisa bem promissora, novas opções de cultivares para a produção de espumantes na Serra da Mantiqueira, manejo agronômico das videiras para a elaboração de espumantes, e tecnologias eneológicas e o seu impacto no perfil químico e aromático de vinhos finos. Então, são novas pesquisas que estamos trabalhando. O nosso grupo é pequeno, temos poucos pesquisadores realmente efetivos, concursados. Alguns pesquisadores, nós trabalhamos com o recrutamento amplo, que é uma alternativa que tivemos junto ao Estado para trazer colegas também com doutorado para trabalhar. Então, esse esforço do governo de nos ajudar com as pesquisas, com o financiamento de projetos, a nossa esperança é que, em breve, se reverta para que um concurso público possa ser aprovado e nós consigamos renovar o nosso quadro de pesquisadores e, assim, podermos oferecer ainda mais resultados de pesquisa. Como foi falado, nós estamos tirando leite de pedra com o grupo pequeno, com a estrutura sucateada, mas que nós estamos agora conseguindo iniciar as reformas e aí nós conclamamos também os nossos deputados para que nos ajudem com a questão das emendas parlamentares, porque uma emenda parlamentar investida num prédio daquele, com esse resultado que nós temos, com a mídia toda que a vitivinicultura atrai, então, ela traz também luz para esse investimento e nós queremos trazer os deputados para o nosso lado, nos apoiando com essas emendas. O próximo. Algumas fragilidades que já foram expostas aqui, nós vamos só reforçar. Pouca disponibilidade de garrafas e mudas. Nós tivemos uma reunião semana passada, semana retrasada, com o pessoal da Rede Galé, em Ouro Preto, que está querendo montar uma estrutura de produção de vinhos e azeite em Ouro Preto, em Cachoeira do Campo. E aí, quando nós falamos, a produção de mudas demora um ano, dois anos. Então, o pessoal assusta. E a disponibilidade de garrafas também é um desafio do setor. O elevado custo de insumos, a falta de vinícolas para a prestação de serviço. Então, nós estamos utilizando a nossa vinícola para fazer essa prestação de serviço, mas nós achamos que outras vinícolas poderiam ser fomentadas para poder ajudar os produtores que não têm condição ainda de ter a sua vinícola. O controle de doenças no campo é complicado, nossos pesquisadores sempre comentam dessa dificuldade. muitas aplicações. Nós precisamos de achar, de pesquisar isso, tentar reduzir, fazer uma produção mais sustentável. O próximo. O elevado custo de equipamentos, a distância das empresas fornecedoras dos insumos. Então, a questão de estradas foi mencionada também. A carga tributária elevada também já foi mencionada. O elevado custo de produção e a carência de mão de obra, tanto no campo como nas vinícolas. Nós estamos passando aperto na nossa vinícola, de terceirização, de conseguir tocar isso com a mão de obra disponível, e é um problema que está afetando toda a cadeia. Próximo. As potencialidades e oportunidades. A instalação de empresas fornecedoras de insumos para o setor vitivinícola no Estado é uma oportunidade que precisamos criar. A criação de cooperativas, já foi falado aqui, para o processamento da produção, aumentar essa presença de vinícolas para poder fazer esse processamento maior. A criação de cursos técnicos para a formação de mão de obra qualificada. Nós estamos agora com um instituto que está oferecendo curso superior, tanto em laticínios quanto em agropecuária de precisão. E nós estamos estudando a viabilidade de transformar o nosso Instituto de Pitangui também com um curso técnico em enologia, um curso técnico e um curso também superior. Estamos estudando. Já temos toda a inscrição necessária, tanto em nível federal quanto em nível estadual, para oferecer o curso de tecnólogo em nível superior. E aí, com o apoio que nós tivemos do governo Zeman para a instalação desses cursos em 2022, nós também estamos estudando essa possibilidade de fazer isso com a cadeia da vitivinicultura, o que seria muito importante para o Estado, utilizando todos já esses registros que a IPAMIG tem para a questão do ensino. A introdução e adaptação de novas variedades aptas para o manejo da dupla poda. Acho que é o último. Estabelecimento de indicações geográficas. Nós estamos com um projeto nisso e acreditamos que vai dar um resultado muito interessante, de cunho prático para o setor. A expansão de produção de uvas finas em regiões sem tradição vitícola, estudando variedades que se adaptam a outras condições do Estado. A criação de empregos diretos e indiretos. O incremento do turismo, que foi tão falado aqui, que é fundamental. Talvez seja a maior potencialidade da cadeia. E o retorno positivo dos produtores à transferência de tecnologia. São produtores ávidos por tecnologia, geralmente. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade, esse potencial. É uma cadeia realmente diferenciada. E, mais uma vez, eu afirmo que nós temos muito orgulho de fazer parte dessa história e queremos continuar a fazer parte dessa história com esse novo movimento que está sendo feito e com esses novos projetos que estão entrando em implementação. Próximo. Então, a nossa palavra é de gratidão. E continuamos com essa carência de apoio, então, de todo o setor, especialmente aqui, desta casa, que tem tanto nos apoiado. O deputado Roberto Andrade mencionou a questão da PEC, do PL, que está em estudo aqui. Nós contamos, então, com os nossos deputados para nos auxiliarem a cumprir a nossa missão, que é de oferecer as tecnologias aos nossos produtores. Muito obrigado. Muito obrigado aqui ao diretor de operações técnicas da Epamig, o Trazilbo José de Paula Júnior. Com certeza, a sua fala contribui muito dentro desse processo. E, como eu disse no último sábado, eu visitei pessoalmente a Epamig, e, de fato, é um grande orgulho para nós. No entanto, nós precisamos ter um olhar especial para aquela estrutura, para que, de fato, continue produzindo todo o conhecimento que tem hoje para o Estado de Minas Gerais. Antes de passar aqui para o nosso representante da Emater, juntamente com o deputado Duarte Bechir, deputado Roberto Andrade, presidente, nós vamos sugerir aqui alguns requerimentos que irão assinados por nós três, que serão submetidos logo mais na reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico, para seguir adiante. O primeiro requerimento seria no sentido de oficiar a Secretaria de Fazenda, pedindo para que façam estudo sobre a questão da substituição tributária, baseado na política adotada pelo Estado de São Paulo e por outros estados, para que nós tenhamos equidade na questão da competitividade. Então, é um estudo que se faz necessário. Um outro requerimento, encaminhado ao secretário de Agricultura, ao secretário Tales, em conjunto com a presidente Nilda da Epamig, pedindo informações quanto ao estudo de uma possível abertura para uma PPP da Epamig, tendo em vista que os projetos são incubados, mas eu entendo que caberia talvez uma segurança jurídica para esse processo, dando inclusive a possibilidade dos privados que hoje estão incubados ou que vão se tornar pequenos produtores, eles possam investir na Epamig, na estrutura, também garantir um dinheiro do privado nesse projeto e nós aqui na Assembleia com certeza podemos dar andamento em projetos de lei, mas temos que ter o respaldo técnico desse processo como um todo. Então, também é um requerimento nesse sentido ao nosso secretário de Agricultura e Pecuária, juntamente com a nossa presidenta da Epamig, para que isso possa avançar. Também um outro requerimento que eu acho que vai no mesmo sentido, no entanto, também abrangendo a Emater, que seria pedindo informações à Emater e à Epamig e à secretária de Agricultura quanto à possibilidade do desenvolvimento de uma política de subsídio ao plantio de uvas em Minas Gerais, ao fornecimento de muda, especialização também no caso do tratamento de especialização de mão de obra. Então, seria um terceiro requerimento nesse sentido, nessa tratativa. Um quarto requerimento, que eu acredito que contempla também a demanda aqui dos deputados, é a questão da melhoria das nossas rodovias. Exatamente, a relação das rodovias, pedindo explicação e previsão de investimento, que isso tem a ver com o desenvolvimento da região. Tem as rodovias já existentes que precisam ser melhoradas, o sul de Minas passou por um processo de concessão, que tem ocorrido. No entanto, nós temos conexões estratégicas. Falando essa questão de Pirango Sul a Campos de Jordão é um deles, mas nós não podemos esquecer o trecho que liga Pocinhos do Rio Verde a Andradas, que passa ali uma região... E aí, deputado Duarte, é uma coisa que nos deixa tristes na política. Essa obra foi implantada no governo Nazareto em 1997, 1998, e, com alternância de governo, simplesmente abandonou. Uma obra abandonada há mais de 20 anos, que faz a conexão daquela região, que tem um impacto turístico extraordinário para toda a nossa região, uma obra de pouco mais de 30 quilômetros, que vai fazer a conexão com a região que produz a uva que sempre produziu, que foi Caldas, e a produção do vinho, que é Andradas, e hoje se transformando em uma única região. Então, essas conexões são importantes, inclusive porque o governo vai tratar de pautas de privatização nessa casa, e um dos argumentos é que o dinheiro deve ser investido em infraestrutura, numa possível privatização. No entanto, o sul de Minas pode ser prejudicado nesse contexto porque as nossas rodovias já foram privatizadas, já estão sofrendo as melhorias do terceiro, e, daqui a pouco, nós vamos ver outras regiões que não têm rodovia privatizada receber investimento do Estado, e a nossa região, como já foi privatizada, não vai receber. Então, aí cabe a infraestrutura dessas conexões, que vão garantir, com certeza, a ampliação do desenvolvimento da região. Nós temos que destacar aqui uma ação do senador Rodrigo Pacheco que está oportunizando que Bueno Brandão se conecte a Munhoz, o prefeito Silvio tem feito esse trabalho e já é uma realidade muito próxima de acontecer, mas também é preciso conectar a Munhoz, a senadora Amaral, a Bom Repouso, tem toda uma conexão regional. Então, seriam essas minhas sugestões. Deputado Duarte, o senhor tem alguma sugestão também de requerimento? Acho que é importante complementar. É que o acordo de Mariana seja parte dele investido na questão da produção de vinhos no nosso sul de Minas, na melhoria das estradas e também no fortalecimento da Epamig e de todo o círculo que faz a fabricação do vinho no sul de Minas. Recursos de Mariana, nós vamos indicar ao governo o que precisa, mas assegurar os recursos de Mariana para o fortalecimento da produção de vinho na região do sul de Minas. Perfeitamente. Então, a assessoria vai redigir esses requerimentos aqui. Se alguém tiver alguma sugestão que está participando aqui, alguma outra dor que vocês entendam que deva ser tratada, pode sugerir. Por favor, Júnior, pode usar o microfone. Outra de vocês também que pudesse ser adicionado o imposto pago em cima dos insumos que nós compramos para fortalecer a parte da produção, da indústria. Um dos setores mais difíceis é de poder trazer insumos para a gente poder usar aqui e fortalecer a imagem do nosso produto perante as garrafas, rolhas, rótulos. E, absolutamente, a gente tudo traz do Rio Grande do Sul, onde estão as principais fábricas brasileiras hoje. E a gente tem um diferencial de alíquota que temos que pagar em cima desses produtos, em cima de cada NCM, de garrafas, rolhas, rótulos. E isso eu acho que é fundamental ser abordado dentro desse requerimento para fortalecer, principalmente, a indústria e a competitividade. Porque é isso que faz com que o vinho cresça, se desenvolva, gere lucros, aumente as pessoas que estão interessadas em investir na agricultura de uva e fazer com que o nosso setor ganhe força, como foi apresentado aqui, que é a joia hoje de Minas Gerais, que se faz necessário de a gente ganhar competitividade. Então, acredito que é uma pauta fundamental para também ter nesse requerimento que vocês descreveram. Está certo. Muito obrigado. Quem falou com a gente aqui foi o Luiz Roberto Porto Jr., representando o vinho Luiz Porto. Com certeza, acho que essa questão do insumo é importante a nossa consultoria e constar, agregar dentro do pedido da questão tributária, juntamente à Secretaria de Fazenda, mas também à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como um processo de incentivo dentro desse contexto. Vou aproveitar, só sugerindo aqui também a representação da nossa Secretaria de Cultura e Turismo, um requerimento à Secretaria de Cultura e Turismo, pedindo que se faça o estudo do fomento por parte do governo da realização de um festival de vinhos mineiros em Belo Horizonte, porque os festivais regionais são importantes para a questão cultural, mas não tenho dúvida que a maior quantidade de consumidores de vinhos, principalmente os vinhos finos, estão localizados na capital mineira e muitos desconhecem o vinho mineiro. Então, é um requerimento à Secretaria para que haja um festival estadual dos vinhos mineiros. Com a palavra, por favor, se identificar. Bom dia. Sou Ana Carolina Gomes. Estou representando a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. E, como proposta e consideração em relação, principalmente, ao ponto de qualificação e profissionalismo da mão de obra, nós temos o nosso braço, que é o Senar, em que ele faz a promoção de cursos, treinamentos e capacitação e qualificação da mão de obra. A gente ainda não tem no portfólio do Senar cursos voltados para a produção de uvas e vinhos. E aí fica aqui a minha sugestão para que isso haja um fomento, porque, para a criação do curso, é necessário haver uma demanda. Então, que o setor regional possa estar se mobilizando e requerindo à Federação da Agricultura e ao Senar a criação desses cursos. Informo que, com o movimento em prol do setor produtivo, a gente está desenvolvendo duas turmas de assistência técnica e gerencial. vão iniciar agora, a partir do dia 15 de setembro, em dois municípios da região, um em Pratópolis e outro em Caldas. Então, justamente para dar apoio e subsídio aos produtores rurais que estão nesse caminho da produção de uvas e também na produção de vinhos com maior valor agregado. Como ponto também de atenção, destaco aqui as ações para o reconhecimento de indicação geográfica, atrelada à denominação de origem, como foi colocado aqui para o Matheus. Ficamos felizes que já tenha tido esse movimento com São Gonçalo. E colocamos a Federação também à disposição, porque temos assento no Fórum de Indicações Geográficas, junto a outras entidades públicas e privadas, para dar apoio e subsídio a vocês nesse trabalho de busca para as outras indicações geográficas, seja do Cerrado, do Campo das Vertentes e as outras que você mencionou aqui. Então, colocamos também à disposição. Em relação ao estímulo ao turismo rural, nós temos um curso de agente de turismo rural que envolve todo o município. Então, provocam aqui as prefeituras, os sindicatos das regiões, dos municípios da Serra da Mentequeira, para que façam esse curso, porque ele envolve não só os produtores rurais, mas toda a cidade em prol de uma criação de uma rota de turismo para aquela localidade. Então, valorizando e viabilizando o comércio e a atração de turismo para aquelas cidades. Então, são essas minhas contribuições. Em nome da Federação da Agricultura, colocamos-nos à disposição. Muito obrigado pela colaboração. Encerrando aqui, já vou devolver a presidência ao nosso presidente Roberto Andrade, mas só pontuar aqui essas colaborações. A nossa assessoria aqui da comissão vai fazer a redação desses requerimentos e vão ser submetidos à comissão de desenvolvimento econômico, presidida pelo nosso presidente Roberto Andrade. E uma outra atitude concreta é a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Vinho Mineiro, que nós vamos já instalar nas próximas semanas e que, com certeza, é mais um espaço de debate. Eu devolvo a palavra aqui ao presidente... Certo. Vamos passar aqui então a palavra ao Sérgio Brás, coordenador técnico da EMATER, representando Otávio Martins Maia, diretor-presidente da EMATER de Minas Gerais. Concedemos a palavra e devolvo aqui a presidência ao presidente Roberto Andrade. Boa tarde a todos. Em nome da EMATER, agradeço o convite dessa casa. É muito bom amanhecer falando de vinho. Melhor ainda falar de vinho e de mantequeira. E mais maravilhoso ainda seria beber um vinho e falar de vinho na mantequeira. A mantequeira, eu acho que Deus exagerou quando fez a mantequeira. Ele foi muito generoso com vocês. Ele colocou lá águas maravilhosas. Lá na mantequeira nascem os quilowattes, a maior parte dos quilowattes mineiros, que geram energia em Furnas, Itaipu e por aí afora. Colocou lá também queijos maravilhosos. Eu não tenho medo de falar que lá está o melhor parmesão, os melhores parmesãos do Brasil. Está ali a Lagoa, está ali São Gonçalo do Sapucaí, com o seu faixa azul. E a mantequeira também tem o melhor café. O recordista de premiação no mundo é um café da mantequeira. E os cafés, assim como as uvas, amam a amplitude térmica, que o colega da Vinícola de Pirango Sul, da Vinícola Ferreira, lembrou muito bem. O vinho, as frutas, o café, amam a amplitude térmica. E vocês têm uma amplitude térmica maravilhosa. E como se não bastasse vinhos, queijos e água, agora surge a oportunidade do vinho. Eu trabalhei por vinte e poucos anos em São Gonçalo do Sapucaí e vi essa história da dupla poda nascer. Tive esse privilégio. Plantei uma das primeiras mudas daquelas vinícolas ali. Me lembro, há mais ou menos 12 ou 13 anos atrás, quando fizemos o primeiro workshop de produção de vinhos finos, junto com a nossa irmã Epamig. O Júnior estava presente, o Júnior Porto. Nós estávamos com 24 produtores na cozinha de uma fazenda, a fazenda Santa Rita do Chicão, do nosso querido João Roberto Puliti, 24 produtores. No ano seguinte, fizemos o segundo workshop na fazenda Agrofarm, Nacional Agrofarm, hoje sede da vinícola Bárbara Eleodora. E tinham 60 produtores, mais do que dobramos. No ano seguinte, se não me engano, em 2016, a Casa Geraldo nos acolhe e fizemos lá o terceiro workshop, já com 120 produtores. É notável o crescimento desse segmento em Minas. Senhores e senhoras, algum tempo atrás, um dos maiores especialistas em vinhos do mundo, não vou me lembrar o nome dele, Matheus, pode me ajudar, o editor da melhor revista de vinhos editada na França, professor do Winrar, onde formou o Murilo. Ele, em visita ao Brasil, provou na época o CIRA, Primeira Estrada da Safra 2010. Vocês devem saber que francês não elogia ninguém. E ele falou, o que Minas Gerais fez com a variedade CIRA, a França demorou mais de 100 anos para conseguir. Então, gente, um depoimento desse me convenceu do potencial que Minas Gerais tem para produzir vinhos finos. E eu não posso deixar de render um tributo aqui a Isabela Peregrino, a enóloga que construiu a maior parte dessas medalhas que nós temos conquistados. Da Casa Geraldo, da Bárbara Leodora, do Primeira Estrada, do Maria Maria, talvez a do senhor também, enfim, da Guáspare. A gente não pode esquecer do nome da Isabela Peregrino. E não pode esquecer, senhores deputados, a gratidão, nós devemos uma gratidão, nós temos uma dívida com a Epamig. Uma dívida. E Minas Gerais não pode fazer igual São Paulo fez com o IAC de Campinas, onde se desenvolveu a cafeicultura brasileira e mundial. e São Paulo praticamente matou o IAC. Nós não podemos matar a Epamig. A Epamig tem que estar viva, rica, pungente, para dar a Minas Gerais outros bons exemplos, como ela sempre deu. Por favor. Por favor. E não é fusão com o Emater que vai resolver problema de Epamig, não. O que vai resolver problema de Epamig é investimento. É isso que a Epamig precisa. Recentemente, eu estive em Caldas, levando uma equipe de arquitetura e de turismo da Emater. Eu fiquei triste, trazido. Eu fiquei triste. Porque eu sei que não é culpa de vocês, mas aquilo está precisando de reformas, de alvenaria, de asfalto, de pavimentação, enfim. Bom, isso, para mim, é prioridade que tem que sair daqui. Outra coisa. Quando nós falamos de dupla poda, nós lembramos que foi um recurso que o Murilo Regina aprimorou lá na França, desenvolveu para produzir vinhos de inverno e, na maior parte deles, vinhos tranquilos. Mas a mantequeira mineira tem um potencial para produzir vinhos de verão, nos métodos champenoise e charmar. Os espumantes da mantequeira são notáveis. Andradas é uma prova disso. Nós temos espumantes fascinantes na mantequeira mineira e que são colhidos no verão também. E não só os vinhos tranquilos de inverno. Outra coisa que eu deixaria de deixar registrado aqui nessa casa, senhores deputados. O que está para acontecer no Brasil com a liberação do uso da molécula dicamba na soja pode prejudicar as regiões vinícolas, principalmente do Cerrado Mineiro. Nós temos boas iniciativas hoje no Cerrado, com Daniel Bruxel e Marcelo Gambini e outros que estou me lembrando aqui. e esse dicamba, a sua deriva é fatal para a videira. Temos que tomar cuidado com esse produto que foi banido do mundo desenvolvido e, infelizmente, liberado aqui no Brasil. É um produto para controle da ferrugem asiática, salvo engano, da soja. Nós temos produtos mais seguros, mais baratos e mais eficientes. Era isso. E eu queria colocar à disposição de vocês, do setor todo, a querida Casa Geraldo, a Júnior, ao senhor, seu Ferreira, à Emater Minas Gerais, juntamente com o Epamig, para levarmos de braços juntos essa importante atividade. Gente, enoturismo, enoturismo... E, quando eu falo de enoturismo, eu quero falar também do turismo com café especial, do turismo com queijos. Eles não são concorrentes, eles são amigos. Nós podemos fazer turismo com esses três produtos. A vitivicultura, muita gente enxerga como uma atividade de grandes empresários. Não. A vitivicultura é uma atividade socialmente muito importante. Ela distribui renda. Por trás dessas grandes vinícolas, a Casa Geraldo, a Bárbara Eleodora, com esse enoturismo impotente, existe agricultura familiar produzindo ovos, produzindo queijos, produzindo verduras, que são servidas nessas vinícolas. Vitivicultura, enologia distribui renda. Isso é importante que se diga. Não é atividade de rico, não. É atividade de todo mundo. De todo mundo. Gente, não custa lembrar, vinho é bíblico. Vinho é alimento. Não podemos jogar o vinho na vala comum da bebida alcoólica. Vinho é alimento. E quando eu recebo aqui esse folheto, esse folder, lembrando os nossos políticos que vão tomar essa importante decisão, talvez, de aumentar impostos do nosso vinho, nesse famoso imposto do pecado, como se vinho fosse pecaminoso. Vinho não é pecaminoso. Vinho é bíblico. Senão Jesus não teria servido. Justamente. Tomara que eles, antes de tomarem essa decisão, tomem bastante vinho tinto e o resveratrol desintoxique os neurônios desses cidadãos e eles não façam uma bobagem dessa de aumentar imposto de vinho. Tenha que abaixar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Levo o nosso abraço ao Otávio Martins, presidente da matéria. Eu vou passar a palavra agora para o Marco Antônio, que está aqui apresentando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui os deputados, Bixir e Roberto Andrade, e a todos os componentes aqui da mesa. Eu sou diretor de desenvolvimento de projetos locais que tomam conta dos APLs de Minas Gerais, os arranjos produtivos locais de Minas, e nós temos um APL do vinho, sediado em Andradas, mas que é composto ainda por outros municípios, Caldas e São Gonçalves, e alguns outros municípios que, ainda que pela nossa legislação, acabaram atingindo o número de empregos necessário. Nós estamos até mudando a resolução que faz o cálculo dos APLs. Essa resolução exigia um número de empregos e de empresas relevantes. E agora nós estamos... Já está sendo publicada hoje ou amanhã a resolução, assinada pelo nosso secretário Passalho, dia 31 de julho, que passa isso aí para número relevante de postos de trabalho e de unidades produtivas. e nós precisamos lá da EMATER para nos falar, não me dá esses números, porque são números muito aproximados, é muito difícil achar o número de trabalhadores horários, de agricultores familiares desses setores ou de qualquer outro. Então, aí nós vamos fazer uma reclassificação. A lei de APL, ela é de 2006, e foi modificada em 2021 pelo Zema, pela importância que o nosso governador dá para os polos produtivos. Minas Gerais tem que conseguir especializar-se em outras atividades que não sejam as tradicionais, que é mineração, leite e café. Então, apesar de que nós temos APL de café, temos APL de leite, mas nós gostaríamos que outras atividades fossem incentivadas e o vinho é uma delas. O potencial do vinho para Minas Gerais é muito grande. Depois do trabalho magnífico lá do Murilo Regina, com alguns viticultores da região, o pessoal da Casa Geraldo, o Procopio lá da Estela Valentino de Andradas também, que ajudaram nesse trabalho, nós conseguimos desbravar outras fronteiras para a uva no Brasil. O Murilo está levando muda de uva para a Caatinga, Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Então, você imagina qual é o potencial no Brasil hoje para viticultura. E os APLs podem ajudar. Podem ajudar. Nós estamos falando aqui de APLs. Nós temos um APL de mudas de Dona Eusébia. O pessoal da Epamigo está falando que tem a questão das mudas. Nós podemos fazer o link também entre esses dois APLs para que, com a ajuda da EMATER, para dar um treinamento para os produtores lá da região de Dona Eusébia. O Dr. Roberto conhece muito bem Dona Eusébia. Quase todo mundo planta muda lá, não é, Dr. Roberto? Então, podemos fazer um link entre o APL de mudas de Dona Eusébia e o APL de vinhos para eles plantarem essas mudas e fornecerem as mudas para vocês. Outro assunto. Nós temos dois APLs sediados em Andradas e a prefeita lá, a Margot, pediu que nós fizesse um workshop lá para dar uma luz maior e informar quais seriam as vantagens para as empresas produtoras e para os produtores, tanto do APL de biscoitos que está lá e para o APL de vinhos. Então, nós devemos levar, fazer um workshop no dia 15 de setembro, levar o pessoal do Investe Minas, do Sebrae, estamos pedindo para a CEAPA também convidar, já convido agora a EMATER e a EPAMIG. Então, fazer um workshop que dê mais luz e dê mais incentivo para os produtores lá da região. O APL lá tem cerca de 10% do emprego de cultivo de uva do Estado, porque nós temos muito mais lá no Vale de São Francisco, principalmente Jaíba e Pirapó, e 75% do emprego de fabricação de vinho. Então, é bastante relevante para o Estado. E queria falar sobre a ST. Na última visita que fizemos a Andradas, a reclamação já era da ST, tive com o pessoal do São Geraldo, da Casa Geraldo, desculpe, e a reclamação muito grande sobre a ST. Só que fizemos, então, uma conversa lá com a CEF, que faz parte do núcleo de gestores de APLs, e eles falaram uma coisa interessante, e aí cabe essa pontuação. A ST não é só para o vinho mineiro, ela serve para o vinho importado. E o consumo de Minas Gerais de vinho, só 1% que nós fabricamos. Nós fabricamos 1% do consumo de minas. Então, se eu tirar a ST, eu vou tirar a ST cobrada do vinho importado. E aí talvez ele fique mais barato do que o nosso, e continue com o mesmo problema. Talvez seja um tiro no pé. Então, o problema não é a ST. O problema talvez seja um crédito presumido para o produtor mineiro, talvez seja uma alíquota menor para os vinhos artesanais, talvez seja um regime especial de tributação, como foi feito para a cerveja, para micro e nano vinícolas. Então, passamos por um estudo mais profundo. Então, esse pedido que o deputado Rodrigo Lopes falou, acho que é importante, para que haja um estudo mais aprofundado da SEF. Não acho que a ST seja a solução. Você imagina, para quem está no simples, se você for vender o vinho para um supermercado, o crédito de ICM que o supermercado vai aproveitar vai ser 3%, no máximo 4%, de um produto que tem 25% de ICMS. Então, você tem crédito 4% para um débito de 25%, vai ficar muito maior do que a ST para o supermercado, ele não vai querer comprar o seu vinho. Então, é problema. Então, é problema. Então, talvez temos que ter um crédito presumido. Então, o estudo... A tarefa da SEF não é muito simples. Eu compreendo a situação, mas precisamos realmente ter um incentivo e passa pelo sistema tributário. E passa pelo sistema tributário. Talvez não seja essa questão da ST, mas um estudo mais aprofundado, um RET. Acho que um RET feito com mais carinho, estudando o setor, junto com o pessoal da Epamig, estudando como é que funciona. Porque vinho você tem que estocar. Ficar dez anos envelhecendo o vinho, cinco anos envelhecendo o vinho. Se você for cobrar sobre o estoque do vinho, que a ST exige isso, é cobrar sobre o estoque. Então, vai ser complicado. Então, temos que estudar um RET mais bacana. Acho que eles estão comprometidos com isso. Passamos essa demanda já há mais tempo, talvez estejam até estudando. E eles devem ir lá, inclusive, para explicar o que, nesse dia do seminário, quais seriam as consequências de tirar a ST hoje. Então, precisamos realmente estudar um sistema tributário mais interessante, mas talvez não passe pela extinção da ST. Outra coisa que acho importante citar é que é importante que o senhor tenha lá... Porque quando você monta uma vinícola, você vai comprar um equipamento que é muito maior do que a sua capacidade de produção de uva. Então, a cooperação é importante, e a cooperação é um dos pilares de qualquer arranjo produtivo local. Então, você entrar em modo COPE com os outros produtores da sua região, para o funcionamento da viticultura da região. Além dessa cooperação, tem o fator mão de obra, que é o coração das vinícolas. A vinícola é tocada por cantineiro, por técnico agrícola. Quem informa esse pessoal? SENAR. Vou chamar o pessoal da FAENG também para participar do seminário. O SENAR também é importante para isso. Então, pronto. Já é mais um que eu vou anotar aqui para fazer parte do nosso seminário. E, só para finalizar, eu queria falar que, se eu precisar de provador, eu posso ser listado nessa lista que o senhor falou que tem aí, pode me colocar como provador, está bom? É só isso, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos lá na Secretaria de Desenvolvimento. Muito obrigado, Marco Antônio. Senhor presidente, é só para a assessoria estar atenta que nós estamos indicando também outro requerimento, que a Comissão de Desenvolvimento Econômico agende reuniões com os secretários Fazenda, Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, são reuniões separadas, distintas, para levar os encaminhamentos dessa audiência também. Ok? Perfeitamente. Doutor Marco Antônio, essa questão do ST, eu conversei com o Gustavo Barbosa cerca de uns 15 dias atrás, foi exatamente o que você falou, a questão de 1% do vinho consumido em Minas e produzido em Minas Gerais. Nós vamos passar isso rapidamente para um percentual maior, mas dessa questão, dessa conta que você fez, mais uma solução. Nós vamos ter que ter. Nós não podemos... Isso aqui, olha, eu tirei uma foto disso aqui, foi dentro de um restaurante. Eu não vou falar o nome dos restaurantes, mas é um dos melhores restaurantes de Belo Horizonte. Foi um dos melhores restaurantes de Belo Horizonte. o cara estava explicando por que ele não vendia o vinho de Minas Gerais, colocou isso lá naquela sofisticada decoração dele e pregou estar no pilastro lá do restaurante dele. Eu não vou falar o nome do restaurante não, mas a maioria das pessoas aqui devem conhecer. Mas a minha conversa com o Gustavo Barbosa foi exatamente dentro dessa sua linha, da questão de como é que você vai resolver essa questão. não vai nem matar o cabrito, mas também não vai deixar a onça morrer de fome, como se diz lá na roça. Eu vou passar a palavra agora para o representante da Secretaria de Cultura e Turismo, o senhor Peterson Menezes Tonini. É isso mesmo? Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. É muito importante que nós da Secretaria de Turismo estejamos aqui nesse momento discutindo essa questão do vinho, até porque a gente sabe, dentro da Secretaria de Cultura e Turismo, a gente vem acompanhando, a gente acompanha os dados do mundo inteiro, principalmente de Minas. quem está atento aos dados do turismo em Minas Gerais, a gente tem crescido de forma exponencial o turismo em Minas, muito além do turismo no Brasil inteiro, o crescimento, e a gente acredita que isso seja só a ponta do iceberg. E aí, trazendo essa informação para dentro do assunto especificamente, eu vou extrapolar um pouquinho, porque não é só o enoturismo que traz divisas e receitas para além do produto final dele, que é o vinho, mas também o café, o azeite, a produção de queijo, que tem surpreendido, não só no Brasil e não só em Minas Gerais, mas no mundo inteiro, que é o que a gente chama de turismo de experiência. O turismo de experiência tem crescido de forma assustadora no mundo todo, e talvez ela seja, dentro das atividades do turismo hoje, uma das que mais cresce. E esse processo do turismo de experiência, em vinícolas que já fazem isso há mais tempo, a gente tem dados que informam para a gente que ela chega a ser... Em 2019, já chegava a representar 20% a 25% da receita das vinícolas, que já operam o enoturismo de forma mais abrangente, tendo lá os chalés ou as unidades habitacionais para receber o turista, onde ele pernoita, onde ele faz consumo da gastronomia local, e, obviamente, ele consome o produto produzido na vinícola. Então, quando esse turista vai até uma vinícola, que é o nosso assunto aqui, ele conhece os parreirais, ele participa, dependendo do momento, da colheita, ele vê o processo todo, o produto final passa a ter valor, ele olha o valor do produto e não o preço mais. Então, esse é um processo que nós precisamos entender, precisamos ficar atentos para ele, porque o valor que é dado ao produto final que a vinícola entrega, que é o vinho, ele passa a ser percebido de outra forma pelo consumidor. Não só do vinho, do café, do queijo, isso acontece com todos os produtos onde você consegue levar o turista para vivenciar o processo, a experiência. Então, isso é muito importante nós entendermos, nós sabermos que ele agrega valor, e mais do que agregar valor ao produto, ele também traz divisas, ele aumenta as receitas das vinícolas. Um outro detalhe é que em vinícolas que já fazem também esse tipo de turismo, nós sabemos que em torno de 60%, 75% da venda do produto final dessas vinícolas está sendo feito direto para o consumidor. Isso também aumenta a margem das vinícolas, porque ela vende diretamente para o consumidor final, além de aumentar a capilaridade dela de forma diferenciada do que de você trabalhar com um supermercado ou com os representantes. Dentro desse panorama, a Secretaria de Cultura e Turismo tem alguns programas que estão sendo desenvolvidos já como o Diversifica Turismo. O Diversifica Turismo, nós faremos o lançamento de 16 rotas até o final de 2026, até o final desse mandato, esse ano nós lançaríamos três, e para o ano que vem, quatro, e dentre as quatro do ano que vem, a rota do vinho é prioritária para que seja lançada para nós podermos construir isso, na verdade, com as cidades e com os circuitos que representam essa parte da produção do vinho em Minas Gerais. Além disso, nós temos programas como Minas Recebe, que nós cadastramos os receptivos, e esses receptivos que fazem a comercialização dos produtos turísticos. Nós temos receptivos, inclusive, fazendo venda de experiências em Andradas, que a Ouro Azul, por exemplo, citando como exemplo, ela faz venda de... ela vende o traslado, ela vende a visita a uma, duas, três vinícolas, e a experiência-ação lá. Hoje, nós não temos muitas vinícolas que já têm em suas terras, na sua propriedade, as unidades habitacionais, então isso ainda vai... é algo que vai acontecer numa crescente, nós vamos perceber isso ao longo do tempo, em um tempo curto, a gente sabe que isso é médio prazo. Além disso, o Mais Turistas, que é o programa que foi lançado esse ano pela Secretaria, um dos carros-chefes do programa Mais Turistas é a gastronomia. E aí, gente, quando a gente fala de gastronomia, não dá pra falar de gastronomia sem falar do nosso vinho, do nosso café, do nosso azeite, do nosso queijo, e de tudo mais que o Minas produz com tanta capacidade e entrega de uma forma que nenhum outro estado entrega. O nosso modo de receber o nosso cliente nos diferencia totalmente dos outros estados do Brasil. Então, é mais ou menos um panorama do que a gente tem, eu não vou me alongar mais aqui, coloco lá, a gente à disposição, trago um abraço do nosso secretário para a mesa, que não pôde estar aqui porque está em outro compromisso, e me coloco à disposição aqui para as perguntas e indagações que forem trazidas. Muito obrigado. Sr. Presidente, pela ordem, muito rapidamente. Pois não, pois não. Eu só queria acusar também a presença aqui do presidente da Câmara de Campo Belo, o Barão, levantar-se o Barão para que todos conheçam, e está aí o presidente da Câmara, e o vereador Gustavo Protazzi também da Câmara de Campo Belo. Obrigado pela presença. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Agradeço a palavra do Peterson Menezes, leva lá o nosso agradecimento ao Leônides, à Milena, que está sempre participando aqui dos nossos audiências. Nós vamos ouvir agora o nosso último convidado, que é o João Felipe, que está aqui representando o Departamento de Estrada e Rodagem. Felipe. Bom dia a todos. Bom dia, deputados. Boa tarde, né? Já passou da hora. Meu nome é João Felipe Mariano Gonçalves. Fala mais perto do microfone. Meu nome é João Felipe Mariano Gonçalves. Sou engenheiro servidor do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Estive recentemente à frente da Coordenadoria Regional do DR em Governador Valadares. Convivi por vários anos o dia a dia da manutenção e conservação das nossas estradas e rodovias na região do leste do estado, junto com os prefeitos. Pessoal. Sabemos das dificuldades que temos. Hoje estou à frente da gerência de manutenção e recuperação de obras de manutenção. Estamos vivendo um momento bastante positivo com o Provias, maior programa de recuperação de rodovias dos últimos dez anos. No sul de Minas, recentemente, na região da Serra da Mantiqueira, nós concluímos três obras com investimento na casa de 10 milhões. Posso citar os trechos de Senador Amaral, Dom Viçoso, Paraisópolis, a Consolação. No momento, temos em andamento a elaboração de dois projetos de recuperação do pavimento, que são os trechos de Camanducá e a Monte Verde e de Delfim Moreira, divisa com São Paulo. Esses trechos entrarão na lista, na programação, para serem recuperados no próximo ano. Temos ainda um contrato de manutenção rotineira, que, através desse contrato, está programado para ocorrer ainda esse ano um investimento na casa de um milhão de reais na rodovia MG 458, o trecho em Passa 4. Foi citado aqui a estrada MGC 383, que liga Pirango Sul, a divisa com São Paulo, sobre esse trecho, temos em andamento o projeto para a implantação da pavimentação, já em andamento, já foi contratado, com previsão de conclusão desse projeto até o final do ano. Também temos como missão, neste ano, modificar a modalidade da manutenção rotineira das nossas estradas. Então, estamos criando um contrato novo que entrará em vigor em 2024, um contrato um pouco mais abrangente. Em algumas regiões, posso dizer que esse contrato de manutenção rotineira vai mais do que dobrar a capacidade, o aporte financeiro para a manutenção, entendeu? E estamos à disposição. Me coloco aqui, como gerente de manutenção, à disposição para responder os questionamentos que foram apresentados. Apresento aqui um abraço do nosso diretor-geral, Rodrigo Tavares, que está em São Paulo, não pôde comparecer. Então, é só isso. Obrigado. Muito obrigado. Leva também o nosso abraço ao Rodrigo Tavares, um grande parceiro que tem feito um belíssimo trabalho à frente do DER. Vamos ouvir agora mais duas pessoas que estão presentes aqui para a gente ir para o encerramento da nossa audiência. Vamos ouvir primeiro o Luiz Porto. Não, o Júnior, não é? Luiz Roberto Porto, que é da Luiz Porto Vinhos Finos. Luiz Porto, eu sou suspeito, eu sou cliente dos vindeiros, de vez em quando a gente toma um vindeiro em algum desses restaurantes sem conhecer ele há algum tempo. Por favor. Fico muito honrado, deputado, por prestigiar a nossa produção, o nosso estado nessa produção tão especial. E eu queria dizer que, assumindo a liderança lá na empresa e como diretor-presidente, toda a homenagem ao meu pai, que faleceu há 12 anos atrás, e faz 14 anos que eu dedico a minha vida aos vinhos. Então, me considero um profundo conhecedor desse setor e participo disso ativamente. Hoje eu sustento a minha família, todo mundo que gera empregos e o que acontece lá vive do vinho, e a gente dedica a alma e o espírito para essa produção tão especial que está acontecendo aqui no sul de Minas Gerais e que está ganhando força cada vez mais. E eu vim para essa reunião especificamente pelo tema da substituição tributária. E uma das coisas que eu acredito é que a substituição tributária hoje é o principal âncora que trava o investimento no setor vitivinícola aqui no nosso estado. Porque hoje o meu nível de recolhimento sobre esse imposto é altíssimo. A substituição tributária, até mesmo para equivaler aqui um pouco dessa informação, é o recolhimento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços na fonte. Ou seja, ao invés de cobrarmos o imposto na hora que a mercadoria circula, que seria, por exemplo, num restaurante, você cobra na fonte na hora que ela compra. E quem tem que recolher esse imposto de substituição tributária é a indústria. Então, é o meu capital que tem que ser investido em fluxo de caixa para eu dar conta de pagar esse imposto antes da hora, o que eu vou receber há 60 dias daqui para frente, porque eu tenho que gerar prazo para o meu cliente, ir para o meu revendedor, e ele vai precisar desse prazo que eu tenho que gerar para ele. E, nesse sentido, na hora que eu vendo bastante, que eu estou empolgado na hora de fazer negócios e gerar recursos, gerar arrecadação, a gente trava porque eu fico com medo da quantidade de imposto que eu tenho que pagar antes de receber e antes da hora de ele ser recomercializado. Para vocês terem uma noção hoje de volume, hoje a gente tem praticamente quase meio milhão de reais que eu tenho que deixar travado no meu fluxo de caixa para dar conta de impostos. E, por muitas vezes, quando eu tenho vendas muito significativas, eu preciso ir ao mercado para poder pegar empréstimo a 14% de juros, que atualmente hoje está arredondamente isso, o nosso setor de juros. Eu tenho que acomodar isso para dentro da empresa, pagando esse absurdo por um imposto que deveria ser cobrado na hora certa, que seria na hora da circulação da mercadoria. Então, ao meu ver, hoje a principal âncora de investimento que eu tenho é essa, porque eu não posso pegar o meu capital e gerar mais emprego, contratando mais pessoas. Eu não posso investir em uma máquina que eu preciso para melhorar a qualidade de vida dos meus colaboradores. Eu não posso expandir os meus vinhedos, podendo aumentar a oferta de vinho para as pessoas. E isso faz total diferença no mercado extremamente competitivo. Quando se fala que vai tirar o imposto de substituição tributária e vai tirar do produto importado também, é um grande benefício. É ótimo que se tire do produto importado. A gente gera livre concorrência. Nós temos uma confiança no nosso produto. O nosso produto é de qualidade. Pesquisas como a da IPAMIG basearam para que a gente pudesse utilizar do capital científico que a gente tem e fazer os melhores vinhos produzidos nesse país, tendo medalhas de ouro, medalhas de prata. Todos os produtores aqui representados, os que estiveram aqui, vivenciam essa qualidade dos vinhos. Então, a gente não precisa de protecionismo, a gente não precisa interromper que o produto importado entre. Assim, a gente vai aumentar a demanda do nosso Estado, vai fazer com que as pessoas conheçam mais vinhos. E, na hora em que eles comparam os vinhos, por exemplo, franceses da região do Pomerol com os vinhos mineiros, ele vai falar que os vinhos mineiros estão muito melhores. estão incríveis, porque ele vai conseguir comparar isso, ele vai ter acessibilidade para isso. Por isso, a substituição tributária esgarça toda a capacidade produtiva que a gente tem. Além disso, desestimula toda uma questão de consumo, fazendo com que as pessoas deem preferência a outros produtos na hora de consumir, e, principalmente, faz com que toda essa dinâmica de investimento seja freada diante da capacidade que a gente tem de investir. Falo isso em meu nome, em nome do meu amigo aqui, que está com uma vinícola sendo inaugurada lá em Ritápolis. Eu levei a minha vinícola para a cidade de Tiradentes, seu produto ao sul de Minas Gerais, numa cidade vizinha à São Gonçalo do Sapucaí, chamada Cordislândia, que, inclusive, na raiz da palavra chama Terra do Coração, que é o coração de todos os produtores mineiros que estão aqui pedindo para tirar essa âncora. Não é questão de diminuir imposto, não. A gente não está pedindo para diminuir imposto, a gente está falando para cobrar o imposto na hora certa, sem desestimular a indústria, não vai perder a arrecadação. Pelo contrário, fazendo com que a substituição tributária seja eliminada, a gente vai promover equidade entre os estados. Hoje, o meu vinho mineiro, produzido em Cordislândia, na cidade de Tiradentes, inclusive, sendo vinificado, faz com que o nosso preço aqui em Minas seja mais caro do que em São Paulo. Eu sou paulista, sou nascido em São José dos Campos, sou filho de mãe mineira e avós mineiros, e hoje eu produzo na terra que era do meu avô, as margens do rio Sapucaí. E o meu vinho é mais barato em São José dos Campos do que aqui em Minas Gerais. Isso é uma questão de equidade, não é uma questão de cobrar menos imposto ou de benefício ou de algo nesse sentido, é simplesmente cobrar na hora correta. E tem um agravante ainda, que acho que é um item muito importante de a gente enxergar. Tudo isso é um estímulo à indústria do vinho, do consumo do vinho no país. E, quando falamos sobre ICMS e substituição tributária, a demora para resolver essa questão é tão grande que perdemos competitividade na nossa indústria. A Heloísa estava presente em uma reunião que fizemos com o secretário da Fazenda em 2020, no auge da pandemia, quando estávamos vendo um aumento significativo do consumo de vinhos, por conta da pandemia, inclusive, que fez com que as pessoas conhecessem mais os nossos vinhos e vissem a qualidade dos vinhos produzidos aqui. Então, começou a ter uma demanda maior, tanto é que diminuiu os estoques significativamente das nossas indústrias, graças ao carinho das pessoas. E tivemos um tratado, teve uma reunião virtual falando sobre a importância disso. Tanto é que, hoje, como representantes de vinícolas que estão aqui, são poucos. Temos os representantes da associação, mas vinícolas mesmo são poucos, porque o produtor de vinhos está desesperançado sobre essa questão. Tamanha demora que tem para resolver essa equidade. A questão da substituição tributária é urgente. Ela precisa ser para ontem. Faz 2020 que comentei sobre isso. E, até hoje, temos esse grande âncora arrastando aqui nos nossos tornozelos por conta da falta de capacidade que temos de investir na nossa indústria, que precisa crescer, se desenvolver. E não tem problema que o vinho importado entre mais barato. Isso é ótimo. É livre concorrência. Isso é mercado liberal. Isso é ótimo para podermos desenvolver o nosso consumo de vinhos, assim como os novos deputados que prestigiam os vinhos mineiros. E tenho certeza que as pessoas vão ficar inspiradas por vocês e vão ter acessibilidade a isso, que é uma grande questão. Hoje, a maioria dos meus clientes são simples nacional. Eles não pegam 1% de crédito do CMSST que eu recolho. A maioria deles coloca lá por filosofia de vida. E aí tem coisas como essa que você viu no restaurante, que você nos distribuiu aqui, falando sobre o aumento. Porque, na época, em 2020, queriam aumentar a margem de valor agregado já devidamente alta no cálculo do imposto de substituição tributária. Foi isso que conseguimos segurar. Hoje temos um MVA menor até nos vinhos produzidos nacionalmente, mas isso é, de certa forma, até um protecionismo que não precisamos. A qualidade dos nossos vinhos é excelente. A qualidade dos nossos vinhos mostra a força da produção agro aqui em Minas Gerais, e a qualidade disso ganhando representações internacionais é muito impactante. O que precisamos é que fiquemos mais leves para ficar mais concorrentes, para ficar mais competitivos, e, principalmente, para podermos investir na nossa indústria, fomentar a indústria. Vejo iniciativas como a da FIENG prestigiando vinhos mineiros dentro dos eventos, das comunicações. Estou dentro de Tiradentes, onde tem o maior festival de gastronomia do nosso país. As pessoas vão lá ver o que estamos fazendo. Estamos criando uma rota. Em Ritápolis está nascendo um projeto lindo chamado Mil Vidas. Nós, com a Luiz Porto, a Casa Geraldo, que faz um trabalho incrível há quatro gerações, tem que conviver com esse problema da ST que faz com que a nossa indústria seja menos competitiva. Então, a questão da substituição tributária é um pilar central pelo qual estamos aqui hoje, e acho que é fundamental que tenhamos pressa nesse sentido, assim como todas as outras questões que foram abordadas, que são questões mais estruturais, que, porventura, necessitam de mais tempo de análise, de colocação como vinho como alimento, aumento na questão de pesquisas, investimentos, e que tudo isso está caminhando junto. Mas a substituição tributária tira a nossa competitividade e faz frear a nossa indústria. E, por isso, peço a ajuda de vocês para conseguirmos vincular isso e ter agilidade na retirada da substituição tributária, comparada, por exemplo, a estados... Recentemente, até o governador Romeu Zema liderou a União dos Estados do Sul para poder procurar ter interesses e para podermos fortalecer tudo o que existe aqui. E uma das coisas que vemos é que todos esses estados que estão no Cone Sul, que foi a questão dessa união, já não trabalham mais com substituição tributária. Minas Gerais é o único. É o único. É o único. Caiu do Rio Grande do Sul, caiu de Santa Catarina, caiu do Paraná, caiu de São Paulo, caiu do Rio de Janeiro. Agora, recentemente, eu estive com o governador na Vinibra Expo, e o governador está segurando ali na canetada para poder retirar a substituição tributária, que é um imposto que vai ser recolhido de qualquer maneira. A única coisa é que ele está sendo recolhido às custas de um capital da indústria, fazendo frear todo esse investimento tão bonito que vocês descreveram hoje aqui nessa manhã, belamente, e falaram sobre toda a força que tem. Nós não precisamos de benefício nenhum fiscalmente. Precisamos de poder mostrar o nosso trabalho e ter mais competitividade e equidade na questão desse mercado. Estou contando com a ajuda de todos vocês, principalmente dos produtores nessa união tão forte nas figuras dos sindicatos, das associações, e tudo isso precisamos dessa ajuda dos legisladores que lideram todo esse movimento e que se fazem fundamental para promover a nossa indústria, gerar mais empregos, mais investimentos e gerar a nossa economia. Senhor presidente, pela ordem, muito rapidamente, com as palavras do Luiz, e nós conversando aqui, nós vamos incluir nos nossos requerimentos, nas visitas, ao que vamos fazer aos secretários, também a inclusão dos proprietários, não só os deputados, mas os proprietários de Vinícolos irem conosco, até porque a sua fala sintetiza um conhecimento muito maior e muda a configuração que talvez enxerguem de forma distorcida da realidade. Então, fazemos questão, ao aprovarmos os requerimentos e agendarmos as datas às secretarias, os senhores poderão, os proprietários, irem conosco fortalecendo o movimento. Ok? Ótimo. Parabéns pela fala. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, Luiz, participando aqui da nossa audiência. Realmente, nós tivemos uma conversa com o secretário, uma das justificativas, está aqui o representante da sede do Marco, do secretário da Fazenda, do tamanho de Minas Gerais, porque eu dizia a ele, a fiscalização no supermercado, a fiscalização na indústria, a fiscalização na distribuidora, ela era mais trabalhosa, mas ela podia ser mais eficiente. Aí ele falou assim, Minas Gerais tem 853 municípios, o Rio de Janeiro tem 90, ele está meio que querendo economizar o serviço dele, que aí ele fiscaliza cinco indústrias em vez de fiscalizar 500 supermercados. Mas é isso mesmo. Esse é o objetivo da substituição tributária, mas ela acaba criando distorções aí na... Mas o argumento dele é... Foi esse realmente da questão do tamanho do nosso Estado. Tem mais município, tem mais... Tem que ter mais estrutura de trabalho. Então, nós vamos ouvir aqui agora o prefeito, que vai falar em nome dos prefeitos aqui, para a gente encerrar a nossa reunião, Silvio Félix, prefeito de Bueno Brandão. Já está se dirigindo, não é? Uma boa tarde a todos. Boa tarde, presidente da mesa, deputado Roberto Andrade, Duarte, nosso grande parceiro lá de Bueno Brandão. Se não fosse o Duarte lá desde 2012, nós estávamos lascados lá, viu, Duarte? Obrigado pela grande ajuda ao nosso amado município de Bueno Brandão. Quero cumprimentar aqui também o vice-prefeito Juninho Cavini, que está presente com a gente, o Gerson, nosso secretário de Cultura, o Douglas, nosso secretário de Turismo, e o Dito, que é conhecido lá como Dito Picharro, que é um dos produtores de vinho do nosso município. O que eu quero trazer aqui é o agradecimento ao deputado Duarte, a toda a Assembleia, por essa iniciativa de realizar essa audiência pública, de ouvir o segmento. Nós podemos aqui ouvir as autoridades que compõem a mesa. Boa tarde a vocês. Nós ouvimos todos atentamente. E eu quero trazer aqui uma demanda que é importante. Nós lançamos recentemente uma revista simples, porém muito informativa com relação à história dos três séculos do vinho, da uva e do vinho em Bueno Brandão. E nós tivemos uma grande dificuldade com a Rede Minas, que é uma TV estatal, uma TV do Estado de Minas Gerais, em conseguir divulgar na TV do Estado um produto do Estado. Então, trazer essa demanda, Duarte, Roberto, para que vocês possam também nos ajudar, junto ao governador Romeu Zema, para que a TV Minas abra mais espaço para o interior, mostrar o que nós temos de bom lá no sul de Minas também, ou em qualquer canto do Estado. Nós mandamos e-mails, ligamos, não tivemos sequer um retorno de um lançamento de uma revista que nós reunimos lá os produtores de vinho de Bueno Brandão num clube de campo lá da cidade, que foi uma noite memorável, mas sem sequer uma mídia da TV do Estado. Então, nós trazemos essa demanda que é importante, porque o marketing é importante, a mídia é importante. Se nós não temos condições financeiras de pagar uma mídia, nós contamos com esse apoio do Estado. Outra coisa importante de trazer também é uma propaganda lá de Bueno Brandão. Nós temos uma altitude de 1.300 a 1.600 metros, uma amplitude térmica que é formidável para a produção de uva e, naturalmente, do vinho, temperaturas que, sem dúvida nenhuma, são muito interessantes, abaixo de 18 graus por mais de 800 horas no ano, e, então, aproveito, viu, Duarte, para fazer aqui a propaganda de Bueno Brandão. Nós já temos lá produtores, como disse aqui o Dito Picharro, que produz o vinho Fidense e outros produtores lá, mas convidar outros investidores que conheçam Bueno Brandão e possam investir lá. Nós temos altitude, clima, amplitude térmica e muita gente para tomar vinho e também para trabalhar nessas lavouras e na produção do vinho. Agradecer pela oportunidade e dizer que audiências como essas são muito importantes para ouvir o segmento, ouvir as autoridades e nós nos inteirarmos do que tem de importante, de novo, no mercado. Parabenizar a Emater e a Ipamig, a Emater, que é grande parceira nossa lá em Bueno Brandão na qualificação do café. Já tivemos cafés premiados aqui. Então, nós acreditamos muito na agricultura, na agropecuária como um todo e no turismo, que são três segmentos muito importantes no nosso município. A agropecuária, ficando numa só, e o turismo, nós acreditamos demais e sabemos da importância da produção da uva e do vinho para o nosso município. Então, são essas as demandas. Não vou falar muito aqui, não, mais, porque o pessoal quer almoçar, está todo mundo aí já ansioso para a hora do almoço. Obrigado, Duarte. Obrigado, Roberto, Andrade. Só um minutinho antes de o senhor despedir. Aqui, ouvindo atentamente sua fala, Sérgio Brás Regina, coordenador técnico da Emater, está disponibilizando os canais da Emater para que possa fazer essa divulgação. E está conosco aqui Peterson Menezes, que é subredendente de Polícia do Turismo da Secretaria de Estado e Cultura, a quem o prefeito poderia entregar a revista com o cartão do prefeito e levar para que possa, então, também conhecer melhor e, quem sabe, fazer o casamento desejado pelo prefeito. Perfeito. E aproveitar, nós trouxemos alguns exemplares dessa revista que está na mesa aqui ao lado da porta de saída. Então, o pessoal, conforme for saindo, pode ir retirando. O pessoal da mesa para mim aqui, por favor. E acho que eu te citei mais alguma informação aqui, né, Gerson? Acho que era isso que eu tinha que falar. O prefeito, o representante da Emater, disse que é o programa Minos Rural que tem uma projeção no estado inteiro da Emater. Está colocando à disposição o senhor. E dizer aqui que dá oportunidade de estar representando aqui os prefeitos Ricardo de Pirango Sul, de Cristina, e também o Cristian lá de Itajubá, que precisaram se ausentar um pouco mais. O Ricardo de Cristina, o Ricardo de Pirango Sul, e o Cristian de Itajubá, os prefeitos aqui presentes. É uma honra poder representá-los aqui. Um abraço a todos e parabéns mais uma vez. E que Deus continue abençoando e iluminando a todos. Muito obrigado, prefeito. Indago ao deputado Duarte de Cristina. Senhor presidente, é muito rapidamente, porque ficar sem agradecer àqueles e àquelas que vieram aqui seria, para nós, não seria o melhor caminho. Agradecer porque nós nos reunimos aqui. Nós estamos crentes que vamos poder ajudar. O que nós não podemos, a partir de agora, deixar de tomar as providências no tempo que elas estão para serem tomadas. Roberto Andrade, agora, às duas horas, participa da reunião de desenvolvimento econômico da comissão, aprova lá todos os requerimentos aqui discutidos, e nós vamos agendando essas datas para ir na secretaria, tomar as providências que estão aqui colocadas. Eu tenho certeza que, numa próxima reunião, nós vamos fazer um encontro do que foi estabelecido e que foi tomar de providência. Ok? Da minha parte, eu parabenizo vossa excelência e agradeço pelo momento que nós tivemos hoje na Assembleia. Muito rico para o Estado e, sem dúvida alguma, para os produtores de vinho no nosso sul de Minas. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Duarte. Já partindo do encerramento da nossa reunião. Nossa primeira reunião, Luiz, vai ser, nós vamos agendar com o secretário da Fazenda para o tratamento da substituição tributária. Posteriormente, vamos conversar com o Thales, secretário da Agricultura, juntamente com o Passale, secretário de Desenvolvimento, para tratar da questão do fortalecimento da EPA-MIG, para poder estar desenvolvendo programas, projetos para o desenvolvimento do vinho, de outros produtos de vinhos do campo. E, encerrando a nossa reunião, só queria falar com o senhor Dormor Vil, que eu tenho fama, mais fama do que conhecimento de vinho. A gente, de vez em quando, faz uma rodada de vinho lá em casa, o Duarte já teve a honra de participar lá, de tomar um vinho comigo. Então, eu também me candidato a ser um dos provadores aí do senhor... Eu acabei de pedir o indireço dos senhores para mandar o vinho. ...da sua prova cega lá. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente. Convoca-os mesmo para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. ... ... ...